Boa tarde, para quem não me conhece, eu me chamo Elaine, eu sou contadora da promotoria de fundações e eu tenho muita satisfação de estar aqui no CRC e ter a oportunidade de estar do outro lado, de estar do lado de vocês agora, sem estar fiscalizando, trocando experiências, atualizando vocês, para quem não estiver ainda tendo conhecimento da Lei 13.204 de 2015, então vamos tentar aproveitar o máximo essa tarde. A minha agenda tem o assunto do objeto social, termos de fomento de colaboração, acordo de cooperação, titulações e certificação, riscos inerentes das atividades desenvolvidas do terceiro setor. Então, para ficar uma coisa assim bem dinâmica, assim que eu acabar o tópico, vocês levantam a mão, façam as perguntas, tá? Depois, no último slide, também vai ter o meu e-mail de contato, que é um e-mail que eu fiz também particular, para a gente poder trocar informações, qualquer momento que vocês quiserem também fazer alguma pergunta, tá? Desincular, porque aqui quem está é a Elaine, colega de vocês, né? Quem são contadores, meus colegas, também tem, eu sei que tem dirigentes aqui também, então assim, hoje é uma tarde de troca de conhecimentos, para a gente agregar. Bom, primeiro eu quero conhecer também o meu público, né? Aqui a gente tem entidades beneficientes, a parte de educação, que eu já sei, tem alguma associação aqui? Associação, e qual é o seu objeto da sua associação? Com crianças. Cresce? Não, parte esportiva, retirar de maus caminhos e incentivar, né? Parte esportiva, socialização delas. Sim, excelente trabalho. Nós temos alguma organização religiosa? Não é necessariamente igreja, às vezes pode ser alguma escola, que foi fundada por uma igreja, não tem nenhuma organização religiosa, ok. Cooperativa nós temos, também não, então nós temos só fundações e associação, estudantes de contabilidade, que tem interesse em terceiro setor, isso é muito bom, porque o maior problema meu e dos meus colegas lá da contadoria, é que o contador, ele não tem se especializado na parte do terceiro setor. E agora, de 2014 para cá, com a questão da Lava Jato, então a postura dos órgãos mudaram. Antigamente, era uma parte burocrática, um pouco mais lenta, e as coisas corriam de forma mais solta. Hoje em dia não, hoje em dia está todo mundo fazendo o seu dever de casa. Tanto os órgãos, tanto o poder público, quanto os contabilistas, os dirigentes, a sociedade. Bom, organizações da sociedade civil, né, o que que vem a ser uma organização da sociedade civil? Primeiro, é uma entidade sem fins lucrativos, ok. Mas pode ter receita remunerada, não tem problema, porque ela fica sendo uma entidade que não fica dependendo só do poder público, não fica dependendo só de doações, né, privadas, de pessoas físicas. Então, ela é uma instituição que está partindo para isso. A gente até incentiva isso, mas não pode fugir da sua essência. E qual é a sua essência? Fazer a filantropia. Então, assim, se tem uma fundação, né, ou uma associação que tem uma renda de receita de aluguel, e está no estatuto dela que ela tem uma renda de receita de aluguel, tudo bem. Ela vai ter imunidade? Vai. Mas ela precisa pegar uma parte dessa receita e fazer uma ação social. Então, hoje, o maior problema que a gente tem hoje no órgão, no Ministério Público, né, do estado do Rio de Janeiro, é que a gente tem muitas fundações que fazem atividade remunerada, tem imunidade, tem isenção e não está fazendo sua atividade social. Então, as organizações da sociedade civil, elas podem ter que ser remuneradas, elas podem ser uma escola, elas podem cobrar mensalidades, mas ela tem que ter a parte dela de gratuidade. Ela pode ser um hospital, ela pode atender com um plano de saúde particular, mas ela tem que ter a parte dela de gratuidade. Seja ela financiando com recursos próprios ou buscando uma parceria com o poder público, né. Nesse caso, quando é saúde, é diretamente com o SUS, tá. A gente vai falar isso mais à frente. Outra coisa. A gente, eu acredito que muitos já sabem, mas como nosso público está bem diversificado, as entidades sem fins lucrativos, elas não podem distribuir, né, lucros. Não podem. E quando a gente fala de tipo de lucro, a pessoa fala, não, já sei, não, ok, mas às vezes acontece, vocês fazem algum contrato, que aí nesse contrato com o prestador de serviço, ah, se conseguir X resultado, aí você vai ter um excedente. Isso aí, como na visão do promotor, na questão jurídica, na fiscalização, eles podem interpretar isso como um excedente. Eles podem entender isso como uma distribuição de lucro disfarçada. Então, tomem cuidado no dia a dia. É, remuneração de dirigentes. Agora pode, ok. Mas tem que ser de acordo com o mercado. O dirigente, ele tem que estar ali dentro da fundação, trabalhando oito horas, seis horas, produzindo, tá. Porque a lei foi assim, aperfeiçoando, né. Antes de 2015, ele poderia assumir um outro cargo, via CLT, e receber por isso. Hoje em dia não. Hoje ele pode receber por meio do estatuto. Mas ele tem que desenvolver uma função, ele tem que estar ali presente sempre. Ah, dirigente desenvolve, desenvolve. A gente sabe que, às vezes, a gente encontra a fundação, assim, desorganizada, né. Assim, não tá com a excelência. Não tem um certificado, isso já é um risco. Não tem uma titulação, isso já é um risco. Então, tá com carência ali. O dirigente ali tava se subdividindo, porque ele também tem que ter receita, ele tem que trabalhar também, né. Então, agora esse problema foi resolvido. Bom, vamos lá. Bom, então, associações, né, é uma união de pessoas para fins não econômicos. Eu vou disponibilizar essa apostila pra vocês, no site do CRC. Fundações, dotação especial de bens, livros e patrimônio para fins não econômicos. Eu vou falar aqui bem rapidinho, que não é nem objeto do curso, mas, por exemplo, quando for formar uma fundação, sempre tem que ser um bem. Entendeu? Tem que ter um bem. E esse bem, ele tem que ser gerador de caixa. Então, assim, eu vou formar uma fundação. Eu tenho um bem. Ah, esse bem, ele vai obrigar as crianças. Então, é uma receita de doações, né, que é o que a fundação vai fazer para a sociedade. Ela vai prestar assistência. Esse bem, ele tem que ser uma... Tem que participar da atividade da fundação. Se for para aluguéis, esse aluguel, a parte principal dele tem que ser para a ação social. Então, se vocês, contadores, forem instituir alguma fundação, tem que orientar isso. Organizações religiosas, a gente não tem ninguém aqui, mas eu vou falar, né, porque vai que vocês possam ter clientes ou possam trabalhar em organizações religiosas. Qual é o ponto aqui? A organização religiosa, ela pode até propagar a fé, mas ela tem que fazer uma ação social. Então, se você é contador de uma organização religiosa, para ela ser uma OSC, ela tem que fazer uma atividade. Não basta só propagar a fé. Em fundações, eu vejo muitas radiodifusão que estão vendendo aí comerciais, estão tendo receitas remuneradas e acham que estão fazendo bem para a sociedade, porque estão propagando a fé, mas não basta só a fé. Para o órgão, para o poder público, tem que ter atividade, sim. Distribuição de alimentos, distribuição de roupas, participar de campanhas efetivas de doação de sangue. Tudo isso é uma forma de você fazer o bem para alguém. E as cooperativas sociais e de interesse público, o que acontece? A cooperativa, ela pode ser formada, mas é o mesmo caso da igreja. Pode ser aquela cooperativa que você pega um grupo de pessoas para produzir alguma coisa artesanal em uma cidade pequena e vender e eles viverem daquela renta. Tem que fazer mais ainda. Tem que pegar um pessoal daquela população, treinar, dar cursos, entendeu? E tudo isso, se a entidade beneficente fizer a ação e ela conseguir também catalogar isso, porque a maior dificuldade que a gente tem hoje é o contador, o dirigente, não conseguir passar para a gente o que ele faz. Às vezes, a gente pesquisando, buscando, a gente até vê o que ele faz, mas eu preciso disso documentado, eu preciso disso documentado no relatório de atividades, eu preciso disso documentado no site dele, até mesmo no Facebook, né? É uma rede social aceitável para atingir divulgação. Então, o contador hoje, ele tem que buscar, trabalhar com isso, pela transparência do que ele faz, do que ele está registrando no seu dia a dia, na contabilidade. Bom, objeto social, então, vocês querem dar assistência para alguma fundação, alguma associação, ou até mesmo chegou numa empresa, vai trabalhar, o que a gente tem que fazer? Eu vim de auditoria externa, trabalhei 7 anos em auditoria externa, eu fui treinada, é o seguinte, vou auditar uma empresa e eu vou ver o que ela faz. Então, eu vou lá no contrato social, vou no estatuto social, a mesma coisa lá no Ministério Público, a gente é contador, mas a gente corre para o objeto social dela, para ver se ela está fazendo alguma atividade que não esteja no seu estatuto. E aí, gente, para ser uma organização de sociedade civil, para conseguir as suas titulações, a sua certificação, e firmar, que é o assunto de hoje, mais interessante os termos, termos de fomento, termos de colaboração, acordo de cooperação, o Estado, o município, eles vão vir em cima disso aqui. Então, vocês têm que deixar claro, porque a gente vê muito lá no Ordo, lá no Ministério Público, um estatuto, às vezes, muito grande, um estatuto, que eu botei isso aqui tudo, mas assim, tem gente fazendo estatuto, botando várias atividades, não, vamos focar em uma coisa só, eu faço educação e saúde, que às vezes é uma faculdade de medicina, então eu vou atender também pelo SUS, ok. Ah, eu sou uma escola, eu tenho educação básica, eu tenho ensino médio, eu tenho nível superior, vou fazer uma creche, uma ação social, vou tentar fazer um termo de fomento no meu município com uma creche, ok, tem a ver, mas não vamos estender muito, que isso também dificulta na hora da organização, tentar o clarecimento, tá? Eu não vou passar por aqui, né, e tem aí que eu vou disponibilizar a apostila, mas o mais importante é isso, a gente tentar ter um estatuto mais sucinto possível, e o mais claro possível, isso aí, gente, ó, não é só a fundação não, isso aí é em todo lugar, tá? Bom, tem que estar claro também no estatuto social que não tem distribuição de lucros, tá? Tudo bem que todo mundo sabe que a entidade sem fins lucrativos não pode ter lucro, não pode distribuir lucros, mas deixa isso claro no estatuto, porque isso, na hora que vocês tentarem fazer o cadenciamento do cliente de vocês, da organização de vocês, isso aí vai cair em exigência, entendeu? Infelizmente, assim, precisa ser infelizmente ou felizmente, mas é porque eu já estava em empresa privada, né, então, em empresa privada, a gente sempre tenta, o que, agarrar o cliente, né, às vezes a gente tenta contornar alguma coisa, mas o órgão público é, assim, é uma reta. Então, se tem que falar no estatuto que não pode distribuir lucro, se não tiver ali escrito, já cai em exigência. Então, quem for tentar o cadenciamento tem que revisar o objeto social do seu cliente, da sua entidade, o dirigente, tem que fazer essa revisão, então tem que deixar claro isso. Outra coisa, destinação do patrimônio, né, Algumas fundações eu me surpreendo, porque, às vezes, eles não sabem nem que o patrimônio não pertence à fundação, pertence à sociedade. Então, às vezes, eles pedem extinção, e aí, às vezes, eles acham que instituiu, acham que é dono do bem. Não, não é, é a sociedade. Então, isso também tem que estar claro no estatuto, para quem vai aquele bem, para quem vai ser destinado o bem, né, quando, no momento de extinção. Então, isso também é um requisito para o cadenciamento. Então, a gente tem que deixar isso claro no estatuto, tem que fazer a revisão. Antes de bater na porta do poder público, para fazer o termo de fomento, para fazer o termo de colaboração, acordo de cooperação, temos que passar um rastinho no estatuto, porque o servidor vai fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, tem que fazer, tá? Para não cair em exigência, porque é muito ruim. Quando eu pego um procedimento lá e cair em exigência, eu fico até triste. Por quê? Porque, às vezes, eu faço uma análise de proteção de contas em 2016. Eu só vou pegar aquela análise daqui a um ano, porque nós estamos sete, nós temos trezentos e poucas fundações, impossível. A gente já chegou com o atraso das contas, e isso não é só o ministério do estado do Rio de Janeiro, não. Todo o poder público está atrasado, entendeu? Infelizmente. Então, a gente tem que evitar... O que vocês têm que fazer? Vocês têm... Não é o objeto do curso, mas eu vou aproveitar e falar. Vocês têm que fazer um controle intenso. Tem que ter uma pessoa da contabilidade, da auditoria, um consultor, que ele faça um raio-x da sua contabilidade, da sua prestação de contas. Para ela não cair em exigência, porque isso vai atrasar muito a vida de vocês, da organização de vocês. Vamos falar agora de benefícios. A Lei nº 13.204, ela veio para facilitar. Que bom, fiquei muito motivada com essa lei. Por quê? Independente de titulações, independente de certificação, eu posso receber doações, tá? Eu posso receber doações de empresas, 2% da receita bota da empresa. Então, também, é importante também, gente, por causa do crime de lavagem de dinheiro, mesmo que a empresa esteja doando para vocês, eu acho que é importante, por segurança, vocês certificarem, pedirem, nem façam uma declaração de sigilo, se aquilo que ela está doando, é até esse limite aqui. Porque isso pode ser questionado, tá? E outra coisa também, receber a doação, vocês têm que... Ah, doação é livre? É. Mas vocês têm que ter um controle, o que vocês fizeram com essa doação? Se foi para pagar as despesas do dia a dia, se foi para ir direto para um projeto, isso também tem que ser claro, porque a primeira coisa que a gente vê é isso. O que vocês fizeram com a doação que receberam? Ah, eu paguei despesas porque eu estou sem capital de giro. Mas tem que ter tudo isso mensurado. O que eu estou sentindo falta é da mensuração das atividades que as entidades realizam no seu dia a dia. receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados. Também passou a poder ter, receber, e sem titulação, sem certificação. Mas para isso, eu tenho que ter um estatuto social claro, bem claro, bem transparente, de fácil entendimento. E também pode fazer essa atividade aqui, distribuir ou prometer distribuir prêmios mediante sorteios, vale-brindos, que é uma forma de captação de recursos. Então você pode fazer essa atividade para arrecadar recursos para a sua entidade. Não tem problema nenhum, não vai ter tributação nenhuma, mas desde que eu esteja aqui, regularizado. Eu tenho que ter minhas certidões em dias fiscais, que para afirmar o termo de fomento, o termo de colaboração, o acordo de cooperação, estou batendo muito isso. Vocês podem sair daqui assim, agora então eu posso apresentar propostas. Podem, mas vocês têm que estar em dia com a fiscalização. Eles não estão vinculando nada de prestação de contas com o MP, não, quem for fundação. Mas se tiver prestação de contas semanalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, município, a sua entidade, sua associação, não vai poder. Bom, vamos lá. Requisitos para a celebração do termo de colaboração e de fomento. Deixa eu ver se eu não for ler. Bom, vamos lá. O que é termo de colaboração? O termo de colaboração veio para aproximar as entidades do poder público, para facilitar, ficar uma coisa mais transparente, mais atualizada. Agora, o termo de colaboração é o seguinte, é o governo que vai ter que divulgar no site dele, da publicidade, dos projetos que ele quer fazer na sua região, no seu estado, no seu município, tá? É ele que vai fazer isso. Agora, o termo de fomento é a entidade que vai bater na porta, vai lá na secretaria, tá? A lei não fala assim, ah, qual é a secretaria? A gente não tem que entrar no site do município, né, o de vocês, para poder ver como é que faz o caminhamento. Mas é vocês que podem bater na porta do governo e apresentar a sua proposta de trabalho. E aí eu volto a falar do status social, né? Tem que ter um status social claro, certidões atualizadas, para vocês serem considerados idôneos, aptos para fazer esse termo. Tem que ter experiência prévia no objeto da parceria. Por exemplo, a gente tem aqui uma instituição que ajuda jovens, crianças, né, a parte da sua... Então, aí, o que tem que fazer? O melhor possível, o melhor seria o quê? Ele apresentar uma proposta de acordo com a atividade que ele já desenvolve. Por exemplo, a gente tem aqui uma fundação da parte de educação. Então, se for bater na porta para fazer uma creche, tem tudo a ver. Bom, alguma pergunta? Por enquanto? Não, né? Eu tenho. Pode falar, peraí. Até do slide anterior. Ah, ótimo, peraí. Não sabia o que poderia fazer no momento. Você pode dar um exemplo no caso da distribuição de premium para poder tentar conseguir entender exatamente? Ah, seria, por exemplo, o próprio bingo, né? Você pode vender... Você pode promover um evento, vender a cartela... Na área de educação, na área de educação. Não, você pode fazer, na área de educação, um evento para fazer arrecadação, para uma festa junina. E aí, na festa junina, você vai fazer um bingo. Ou então, você pode fazer uma gincã... Pode fazer, assim, de repente, um campeonato de futebol e cobrar por isso, entendeu? Isso aí é uma forma de arrecadação. E antes, a gente poderia querer fazer... Entender que isso era receita remunerada. Hoje em dia, já é permitido. Ah, então você diz que é uma... É uma arrecadação com brinde. Ou seria isso? Por exemplo, você vai fazer... Eu pensei muito em bingo, né? Eu vou vender as cartelas no bingo, vamos brincar, né? É uma arrecadação. Exatamente. E tem a premiação. Exatamente. Ou você fecha também um contrato, onde no contrato pode também estar previsto uma premiação, alguma coisa para... Isso. Que antes não podia fazer. Tá, eu agradeço. Mas alguém... Porque eu até peço desculpa que eu te devia ter dado oportunidade por ler do assunto. Vocês podem ir me parando. O registro disso contra o argumento? Receitas eventuais. Entendeu? Isso é muito importante, a pergunta dele. Porque a receita, o ITG 2002 R1, fala que a gente tem que registrar por tipo de receita. Então, isso é super importante. inclusive a lei 13.019, que é anterior à 13.204, que a 13.204 ela está alterando a 13.019. Mas ela fala que a contabilidade tem que ser de acordo com o nosso conselho. E a gente tem a ITG 2002 hoje, R1, ensinando como é que faz, como é que tem que ser divulgado. E a gente está tendo muita dificuldade disso. também porque a gente está atrasado na fiscalização, né? Então, eu acredito que as funções de contas de 2017, 2018 vão vir melhores. Mas eu tenho outros colegas que trabalham com licitação e têm questionado muito isso, que tem vindo umas demonstrações contábeis que ainda não está atendendo. E tem que atender. Porque se ele fala que é de acordo com as normas contábeis brasileiras emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, então a gente tem que usar a ITG 2002. E outra coisa também que eu tenho muito problema. A ITG 2002, nem tudo ela vai falar. Ela vai falar só de coisas específicas do terceiro setor. Mas lá na primeira página, fala o seguinte, o que não se aplica, o que não tiver comentado aqui, se aplica às outras normas. Então, vocês têm que fazer isso também. Pode ficar à vontade. Hoje é para isso. Hoje eu posso falar, esclarecer, porque muitos aqui às vezes me encontram, às vezes, né? A questão é muito interessante essa questão de receber doações de empresa. E se a legislação sempre ficou muito confusa com isso, entregar o governo, o governo que distribuía. Hoje a empresa pode fazer direto como uma fundação? Pode fazer direto. Só que, é como eu falei, vocês têm que sentar e formalizar isso e você tem que ter o conforto que o que ele está te doando é até a discussão da receita bruta dele. Entendeu? Porque assim, não é só a gente que tem que ser fiscalizado, a gente é entidade, a gente é entidade social, quem está doando também, tá? Tem que ser abaixo de 2%. Até 2%. Isso. Isso é muito importante. Inclusive, até mesmo vocês também fazerem o raio-x da empresa, né? Que empresa é essa que está querendo, né? Fazer essa doação. Isso é importante. não sei se isso também seria com você, mas, por exemplo, no caso dessas doações aí, também incide o ITC-MD? Então, isso é super discutido, né? Teoricamente, não. Eu não recolherei. Tá. Entendeu? Por ser para uma entidade... Sem fins lucrativos. Mas eu já estudei sobre isso e tem gente que entende que é. Mas o Estado do Reio não isentou agora? Exatamente. Então, justamente por causa disso. Ele isentou. E antes tinha pessoas que recorriam. Então, os dois... Ah, tem, tem. Acho que é 50 mil reais. Acho que é até 50 mil reais. Não, era até 39 mil reais. Não, acho que aumentou um pouco. Mas, pelo que eu li, até teve uma aula aqui no próprio CRC que a pessoa falou que estava isenta agora. Ficou de problema de outro Estado e tal e foi... Passou na Assembleia. Eu não sei qual é ali, mas está num curso aí que está lá na TV CRC e tem alguma coisa... Agora, assim, eu acho que vale a pena vocês recorrer, se caso vocês forem fiscalizados, pela receita, até mesmo pelo próprio Estado. E também, o que vai garantir, vai blindar vocês? É o relatório de atividade. Peguei esse dinheiro, apliquei aqui. Entendeu? Sistentar e convencer. Porque isso eu vejo na prática. Às vezes, o promotor tem uma visão de uma fundação. Quando ele chega na fundação, ele tem outra visão. Aí, às vezes, a fundação vai várias vezes lá em reuniões. Aí, ele já começa já, já, assim, conhecer a fundação de perto. Então, assim, não recolho, até que agora já está isento. Mas, assim, trabalhem com esse recurso no desenvolvimento da atividade. Se o caixa está ruim, porque realmente eu sei que a fundação tem um caixa muito apertado, alguns tipos têm com o passivo descoberto, teve crise agora do Estado. Então, diminui o custo, deixa até de atender, infelizmente. Diminui o atendimento. Mas, desenvolvam atividades. Pode falar. O doador, ele terá algum benefício? Sim, mas aí que está. Eu tenho que ser uma entidade ineficiente, boa, reconhecida pelo governo, que eu pratico na atividade social. Aí, ele pode abater do imposto de renda dele. Ele sendo lucro real. É deduzido. Mas, eu tenho que ser uma entidade de educação. de amparo à criança e adolescente. Não é qualquer atividade, não. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, voltando aqui ao item que eu estava falando, experiência, quando a gente for bater lá na porta do governo, ou o governo dá para a cidade que está querendo fazer algum termo de colaboração ou de fomento, eu tenho que ter experiência prévia no objeto da parceria nas condições operacionais para o desenvolvimento da atividade ou dos projetos previstos na parceria. Vamos falar aqui de uma fundação, não vou citar o nome, mas, assim, tem uma fundação que desenvolve vacina, né? Então, agora, apesar que ela faz gestão, então, não é um bom exemplo. Vou falar de uma fundação que tem uma creche. É uma fundação, eu gosto muito dessa fundação. Ela tem uma creche numa comunidade, ela, então, agora, ela vai querer esconder a creche dela, ela vai querer avançar. Então, ela está apta, porque ela já tem creche há anos. Nunca teve suas prestações de contas recusadas pelo Tribunal de Contas, nem pela Secretaria do município do Rio de Janeiro, então, ela está apta. Agora, eu cheguei numa fundação que está há três anos, eu sou dirigente, por exemplo, tem uma fundação que ainda existe três anos, já está apta para colocar credenciamentos, que está. Mas ela, não está, o projeto que eu quero implantar, ela nunca fez, mas eu já fiz em outro lugar. Eu vim de mercado. Por exemplo, às vezes, a fundação, ela é de educação, só que ela, ela quer fazer uma creche, mas eu já tenho experiência em outro lugar com crianças. Entendeu? De repente, quer ver um recurso que vai ser, também estou falando muito, por exemplo, crianças especiais, essas crianças que precisam ter atendimento de formandiólogo, psicólogo. Então, se eu sou um dirigente que já desenvolvi isso em algum outro lugar, eu represento a fundação, então, já estou preenchendo esse requisito. Então, por isso, também que é bom o dirigente ter seu currículo atualizado e colocar lá no seu processo. Informação nunca é demais, mas tem que ser uma informação boa. Quer ver? Relatividade, foto, é bom sim. Coloquem muita foto na rede social das instituições de vocês. Na realidade, a gente não quer foto, a gente quer o número cruzando com a demonstração contábil, a gente quer dados de quem está recebendo a gratuidade, a gente quer saber qual a região dele, qual o perfil socioeconômico dele, entendeu? A gente quer isso, a gente quer ter uma oportunidade, uma ficha de cadastro do aluno, como exemplo, se a gente quiser ligar, mandar uma cartinha de confirmação, é isso que a gente precisa. E eu acho que... Pronto. Bom, o termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias, estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Aí, como eu falei, a colaboração é o governo que vai lançar a proposta. Aí, eu recomendo o quê? Principalmente agora, no final do ano, janeiro, fevereiro, todo mundo de olho nesses sites, porque essa lei, ela começou a vigorar no passado. Então, assim, ela está muito recente. Esse ano, eu comecei a ver o termo de cooperação nas prestações de contas. Então, acho que o ano que vem vai aquecer mais ainda, porque o pessoal do convênio ainda ficou ainda na prorrogação do convênio. Então, teve muita gente ainda no passado que trabalhou com convênios, foi até trabalhar esse ano, pedindo prorrogação para poder se adequar à nova lei. Então, a partir de agora, finalzinho do ano, no que vem, a gente já tem que acompanhar isso para ver se o governo já está tendo alguma proposta. mas se ele não não tiver proposta, vocês que têm que pegar e montar o processo e bater na porta dele. Mas, como eu falei, certidões negativas, estatuto social atualizado de acordo com o objeto da entidade de vocês, de acordo com a lei 13.204. Tá bom? E também o dirigente, a fundação em si, todo mundo tem que ter expertise nisso, porque você vai pegar o recurso público para poder desenvolver a sua atividade social. Eu vou falar mais à frente sobre tudo isso aqui, tá, gente? É porque essa é a chamada te explicando o que é um termo de fomento. Acordo de cooperação. O acordo de cooperação é mais simples. Por quê? Porque não envolve recursos financeiros. Acordo de cooperação. Eu quero só um espaço. Eu quero só um espaço. Por exemplo, um hospital, né? Salvador do Filho, por exemplo. Vai até um espaçozinho lá, uma sala, porque eu tenho uma psicóloga na minha entidade e ela vai atender a X número de pessoas. Eu quero só o espaço do hospital. Então, eu vou fazer a proposta para ver se eu consigo a sala, a cadeira, um espaço ali. É um exemplo. ou então o governo vai me ceder bens e vai me ceder espaço. Então, eu vou fazer um acordo de cooperação. Mas, de jeito nenhum, vai ter transação com recursos financeiros. Não pode, de maneira alguma, porque senão vocês vão estar infringindo a lei. Não pode. Se for ter recurso financeiro, é termo de fomento. A iniciativa de vocês. Se for pelo governo, é termo de colaboração. Como as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos poderão firmar uma parceria com a administração pública? Como eu tinha falado, por meio da manifestação de interesse social, a qual consiste na apresentação de propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público, objetivando a celebração da parceria. Bom, vamos lá. A proposta tem que ter tudo, gente. Ó, tem que ter objeto, né, tem que ter objeto, tem que ter o orçamento. E olha a novidade. Nós podemos colocar nossas despesas, antes era só o custo, agora não, a gente pode botar a despesa, até os nossos honorários. Olha que legal. vocês podem orçar o honorário do advogado, os honorários da contabilidade. Ah, mas eu já tenho um contador. Não, tudo bem, mas ele vai ter mais trabalho agora, então ele vai terminar de cobrão. Mas por isso, então vai ter que ratear. Dá trabalho? Dá, mas dá para fazer dessa forma, tá? E até mesmo sou empregada que estava sem muito o que fazer, mas eu não ia mandar embora, estava tentando um recurso, e aí tentou essa oportunidade, pode usar? Pode. Os encargos, vai ser dele? Vai. E se ele sair no meio? Se ele sair no meio, vai ter que ratear a multa do FGTS no período que ele trabalhou no projeto, vai ser para conta desse projeto. Mas o que ele trabalhou anterior, vai ser para conta da fundação. E existe alguma determinação ou alguma prática que seja melhor para determinar como é feito esse rateio? Ou basta que eu comprove o que eu tomei por base para fazer? Então, na lei, ela não foi clara, tá? E o nosso Estado não fez a cartilha da prestação de contas. Então, a gente vai ter que adotar mesmo as práticas usuais de mercado de rateio. É pegar aquela quantia mesmo básica, tem um funcionário, tá? Ele tem três anos, mas ele tem três anos, o ano, seis meses de 2018, ele trabalhou para a administração da fundação, e aí, depois, os outros seis meses eu coloquei no projeto. Então, você vai ter que ter na planilha do Excel ou no sistema, se o sistema não tiver essa particularidade, esse rateio, que os seis meses de férias vai ser desse projeto. Tem que ter todo... É aí que a gente encontra muito problema, tem que estar tudo catalogado. Por exemplo, quando a gente pega um funcionário para o projeto que já é nosso, a gente tem que pegar uma ficha de cadastro dele, tirar uma xerox ou impressão, e aí tem que fazer um arquivo disso. Esse funcionário, a partir de agora, é desse projeto. E aí tem que ter um controle no Excel disso. Isso eu sei que dá trabalho, por isso que eu falei que a novidade boa agora é que a contabilidade pode incluir o custo dela nesse projeto, antes que não podia. Então, por isso que eu falei que o contador, ele vai cobrar mais por isso. Ou a fundação vai ter que ter mais um profissional. porque tudo vai ter que ser muito detalhado, porque a gente vai trabalhar, o governo está interessado em metas cumpridas. Essa lei fala muito de metas cumpridas. Então, você tem que ter isso formalizado. A prestação de contas, então, não vai ficar só financeiramente, também, com as metas qualitativas. Isso, boa pergunta. Depois eu vou falar mais para a Fê, mas vamos falar agora também o que acontece. Se você, cumprir a sua meta, nem a prestação de contas financeiras o governo vai olhar. Tem gente do Tribunal de Contas, não foi do Rio de Janeiro que eu pesquisei, eles estão criticando isso. Não, tem que ter a prestação da parte financeira. Porque a própria lei fala que tem que ter as normas contábeis brasileiras, mas se você cumprir a meta, porque também cumprir a meta não é fácil não, porque tem que fazer pesquisa, satisfação. Então, se você é um hospital, não, esquece o hospital, vem, o hospital é com o sul, não pode. Se você é uma escola e tem uma creche, você tem que fazer pesquisa com as mães, com o pessoal da região. Ele que trabalha com parte de menores, com problemas sociais. Se ele está naquela região, se ele recolhe esses menores, a população tem que falar que não tem mais menor andando pela rua à toa. Você tem que ter uma pesquisa de satisfação. então é muito difícil cumprir a meta. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Faz os dois. Prepara para prestar conta detalhada e prepara para apresentar a sua meta. Porque qualquer coisa que ele fala, ah, mas não fez isso aqui, me dá suas contas, está aqui. Entendeu? Faz os dois, é a melhor coisa. Eu levaria até os dois. Demonstração contábil, auditada. Gente, não pode ter... A lei foi omissa, ela não falou honorários de auditoria, mas falou contabilidade. Auditor não é contador? Então, vamos contratar um imposto de auditoria para fazer uma revisão ou contratar um auditor externo para fazer a revisão da... Porque vocês vão ter que fazer o plano de trabalho, vocês vão ter que desenvolver execução e vocês vão ter que prestar contas. É muita coisa. Quando é uma coisa pequenininha, uma creche, quando é uma atividade pequena, é tranquilo. Mas quando é uma educação, é muita coisa. Entendeu? Quando é uma pesquisa, isso aí dá muito trabalho. Então, por isso que eu falei, até aqui na entrevista que eu dei aqui para a gente do CRC, que hoje o contador não faz mais só débito e crédito. Ele agora tem muita visão de gestão. o contador vai ter que entender de controles internos. Porque senão, se vocês deixarem a auditoria chegar para levantar pontos, já está tarde. porque vocês vão ter que prestar contas. E a lei fala o seguinte, que é de acordo com o órgão. Então, o órgão pode falar que vai prestar conta semestral. Então, olha como tem o seu controle redondo. Não vou poder deixar para depois. Ah, se passar de um ano anual, semestral, aí vai até o outro ano. Então, dezembro, depois no outro ano também. Então, vai ser o tempo todo tendo a formação atualizada, fechada, redonda. chamamento público. Tanto termos de fomento, tanto termos de colaboração, o governo vai ter que divulgar isso para as demais entidades tomarem conhecimento. Tudo bem, o projeto é meu, bati na porta, o governo gostou do projeto, mas ele vai dar notícia para todos se manifestarem. por isso que agora a gente vai ter que ter esse exercício aí, também de acompanhar para saber o que vocês podem captar de recursos para a entidade de vocês. Só tem uma coisa que eu não gostei, que eu fiquei incomodada, porque o pessoal do Brasil, o pessoal do parlamento, eles têm um recurso e eles podem destinar para a região que eles acham que tem que ajudar. E aí, essa entidade, ela não vai passar por tudo isso. apesar que ela também vai ter que ser credenciada e vai ter que ter certidões regulares, vai ter que ter um estatuto social transparente, mas ela vai ter esse benefício quando ela concorrer com ninguém. Mas aí é uma verba específica deles. Então, de vocês, eu acho que a gente tem que aproveitar agora esse novo momento que a gente está vivendo no Brasil. Eu acho que a gente tem que trabalhar com órgão público, sim. Entendeu? Tem muitas fundações que falam assim, ah, não quero mexer com o governo. Mas a única forma de a gente evitar que o dinheiro seja desviado é que vocês que estão aqui hoje, eu sei que vocês querem fazer o certo. Então, vocês têm que bater na porta do governo para fazer a parceria, porque eu sei que vocês vão desenvolver. Entendeu? Então, vocês não podem declinar dessa oportunidade, porque senão pode estar sobre a verba. Entendeu? Então, vocês têm que trabalhar com isso. Bom, aqui está a teoria de chamamento público, que consiste no procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termos de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, aqueles princípios. Quer dizer, não pode ter, por exemplo, a gente, quem for selecionar a secretaria, né, que for fazer essa seleção, eu, fundação, não posso ter nenhum movimento, né, de primeiro grau com essa secretaria. Inclusive, eu não posso ter trabalhado nessa secretaria até 5 anos atrás. Tem que ter essa, eu tenho que ser, e mais uma vez, eu tenho que ser, é, eu tenho que ser um bom gestor, eu tenho que apresentar um bom trabalho, eu tenho que mostrar a eficiência, eu tenho que economizar o recurso. Quando eu falo economizar o recurso, outra coisa também que é muito importante, vou falar uma frame e eu vou adiantar, certificação, né, vamos todo mundo tirar os CEBAS por quê? Porque você vai ter menos, menos despesas. Então, quem for concorrer com CEBAS vai estar na sua frente. porque você vai ter o encargo do INSS patronal, eu que tenho CEBAS, não vou ter, então eu já vou ganhar de você. A lei fala que não vai cobrar titulação nem certificação, mas se eu tenho que economizar o recurso público, então seu orçamento, ele vai fazer menos do que o do outro. então, gente, vamos buscar os CEBAS, entendeu? Vamos buscar os CEBAS, vamos ver o que está acontecendo, por que está sendo recrovado, a gente está tendo muito interferimento dos CEBAS, muitas fundações estão perdendo seus CEBAS, não estão conseguindo renovar, não estão conseguindo tirar o CEBAS, vamos correr atrás disso, porque isso aí é uma certificação, um cedo de qualidade, e quem tem o CEBAS vai sair na frente, tá? Até para a gente lá no Ministério do Público, quem tem CEBAS a gente fica mais confortável, porque a gente tem alguém, um órgão, que fiscaliza bem de perto, muito mais do que a gente, a atividade de vocês, apesar que agora o promotor também está indo nas fundações, para ver a atividade de perto. Após a apresentação da proposta, deve conter a identificação do seu subscritor, a indicação do interesse público envolvido e o diagnóstico da realidade que se quer trabalhar, a administração pública deverá, obrigatoriamente, publicar a proposta por meio de um chamamento público. Agora vamos, alguma pergunta? Não, né? Vamos agora para as fases, né? Já bati na porta do governo, ele aceitou a minha proposta, né? Então vou fazer um termo de fomento. Ou então ele lançou lá o termo de colaboração, eu saí na frente, eu que ganhei. Então agora vamos para as etapas. Planejamento e gestão administrativa. O planejamento a gente faz quando bate na porta, né? Porque antes de bater na porta eu tenho que fazer o meu orçamento, né? Da minha atividade que eu vou desenvolver. Ou se foi o governo que ofertou, ele já fez, eu já falo, olha, tem um tanto para desfambizar para esse projeto. Então essa fase nós já falamos. Seleção e celebração. Bom, a seleção já foi feita. Já escolhi qual vai ser a OSC que vai trabalhar naquela determinada área de atuação, né? E celebramos, quando a gente celebra, a gente tem que dar publicidade. e outra coisa, todo mundo que trabalha hoje com recurso público tem que divulgar na sua página. Tanto o governo tem que divulgar na transparência dele, tanto a entidade, tá? É obrigação agora. Execução. Então agora a gente vai executar. Então, gente, a gente tem que executar aquilo que a gente foi acordado. Se eu planejei errado, se o custo é maior, eu vou ter que deixar de atender uma quantidade de pessoas e vou ter que desificar por quê? Porque senão quando eu for prestar contas eu vou ter problemas. Tá? Então a execução ela é muito importante. E por isso que eu falo. O contador, a gente tem que ter aquele contador que está dele tanto acreditando analisando as contas, mas a gente tem que ter aquele contador gerencial que acompanhe o resultado. Ou o dirigente por isso que também eu falei que se a fundação não tiver experiência se o dirigente tiver também conta porque o dirigente também pode atuar nessa área. Tomar conta da realização do seu orçamento, do seu plano de trabalho. Não pode chegar no final do ano ou no meio do ano quando for fazer uma prestação de conta preliminar já tiver descasado. Se estiver descasado, ok, vamos ter que formalizar porque é apresentar provas justificativas, mensurar. Entendeu? O que eu sinto muita falta é isso, de mensuração do que está acontecendo na casa de vocês, na entidade de vocês, tá? Monitoramento e avaliação. Aí incomoda um pouco porque algumas pessoas se sentem incomodadas porque o governo ele vai nomear alguém para poder monitorar também de perto. entendeu? Então, ele vai poder visitar. Por exemplo, se eu conseguir um espaço lá no seu lado do filho para fazer atendimento de psicologia, a qualquer momento alguém pode chegar para ver se realmente tem um psicólogo lá e se de fato ele está fazendo atendimento, não está cobrando nada, não está fazendo nada ilícito, não está liciando ninguém, querendo vender algum serviço. Então, qualquer momento pode ter essa monitoração. E a avaliação. Ah, eu peguei recurso público, não pegou. mas você usou o espaço dele. Você atendeu quantas pessoas? Tem que ter isso evidenciado. E como te evidenciar? Gente, ficha, entendeu? A assinatura da pessoa. Às vezes eu pego ficha de identificação de beneficiário e não dá nem mal para ver o nome dele. Então, tem que ter endereço completo, tem que ter assinatura dele, telefone dele. Recolha o máximo possível de provas porque isso vai facilitar na análise da prestação de contas. Enfim, a prestação de contas. E aí é quando eu falo que se eu conseguir bater a minha meta, meu plano de trabalho, lá no item três, eu não preciso nem prestar conta do financeiro. Mas, como órgão público, poder público é muito burocrático, se tira uma vírgula, já entende de uma forma diferente. Eu falo isso porque eu trabalho no Ministério Público, que é assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter minha contabilidade atualizada, eu vou orçar despesa de contabilidade para revisão desse projeto. Eu vou ter uma auditoria de perto porque eu não quero ter aborrecimento, eu quero trabalhar sempre. Então, eu quero, e também quero me blindar também, né? Porque eu também posso, o dirigente ele responde, né? Com prioridade. Então, eu também quero me blindar. Então, a minha prestação de contas tem que ser clara e transparente. Eu aconselho, mesmo que batam as metas, já faça uma prestação de contas, já faça um balancete de custo. Entendeu? Vocês podem, vocês passam, vocês podem ter uma contabilidade, de acordo com a ITG 2002, mas também faça também só do custo, porque a prestação de contas deles, às vezes, tem tribunal que só quer ver o quanto deu e o que você fez com o dinheiro. Então, também tem esse controle também, até mesmo para ajudar na revisão do auditor também. Alguma pergunta? Eu tenho. pode falar. Teve um momento que você botou assim, todos que trabalham com recurso público, boa tarde, teve um momento que você falou que todos que trabalham com recurso público tem que publicar na página. Eu gostaria de saber se tem uma legislação específica? eu não identifico a 13204. Lá está, tem que dar publicidade. Tanto o poder público, tanto a entidade que trabalhar com recursos públicos, trabalhar com esse termo de fomento, esse termo de colaboração, vai ter que dar publicidade. Então, quem ainda trabalhou ano passado, quem está trabalhando nesse ano, tem que dar publicidade. Muito obrigada. tem que divulgar. Está na 13204. Eu só não tenho de cabeça o artigo ainda, mas está na 13204, com certeza. E o poder público também. Ele vai ter também dar publicidade bem clara. Edital de chamamento público. Termo de fomento, colaboração, apresentação. Aí é o que ele fala. Homologação dos resultados definidos, convocação da OSC, selecionada. A OSC apresenta documentos para a celebração, plano de trabalho, que é aqui que eu falo que é o orçamento. Eles chamam de plano de trabalho. Eu chamo de orçamento por quê? Porque aqui você vai ter que mencionar, mensurar toda a sua atividade desenvolvida com os seus custos. E a novidade é custos e despesas também. Não tem taxa de administração. Não existe isso. Não pode ser cobrado. Mas para que eu vou ter taxa de administração se eu posso botar até energia elétrica elétrica no ar aqui? Não preciso. Tá? Então isso aí também foi uma novidade ótima e excelente. Requisitos documentais, aprovação do plano de trabalho e dos documentos, assinatura do termo, entrega manual de prestação de contas e publicação do extrato do diário oficial. Eu tenho uma pergunta sobre o item. Com relação ao orçamento, você estava comentando, eu gostaria de ouvir a opinião. Por exemplo, se eu tenho... Eu cheguei numa etapa, tá? A minha fundação chegou numa etapa do qual ela tem o seu orçamento bem parametrizado com seus custos e com seus recursos. Tá? Mas está sendo identificado uma necessidade por estar há mais de 10 anos com a sua parte informática geral da sua fundação que está ficando desatualizada. eu quero incluir isso no orçamento. Mas quando eu identifico a inclusão desse custo no orçamento, eu identifico que isso pode dar um orçamento deficitário. Como o Ministério Público vê essa ação e se isso ocorrer quando isso venha a ocorrer? Então... É uma necessidade. Não, entendi. Mas aí, no caso, essa implementação do sistema está falando do quê? do termo de fomento e colaboração ou em geral? Em geral da administração. Não, em geral da administração, ok. Isso aí você vai fazer uma melhoria no teu sistema, entendeu? Você vai poder até ativar isso. Isso, claro. Agora, se por acaso você precisar mexer no seu sistema para poder atender o projeto. Então já tem que pensar... Gente, o plano de trabalho é muito complexo. Tem que fazer, pedir alguém para revisar, o dirigente tem que fazer junto com o contador, com a pessoa que está de campo, com o profissional que está lá exercendo atividade social. Por quê? Porque tem que pensar nisso tudo antes, não depois da era. Porque senão você que vai ficar ineficiente para o órgão público, entendeu? A minha única preocupação é deixar o meu orçamento deficitário em virtude dessa necessidade, que é uma necessidade sazonal. A cada 10 anos, a cada... em um determinado tempo isso vai ter que ocorrer, você fazer uma manutenção, você trocar toda a sua parte de informática que todo mundo sabe que isso, a informática hoje é necessária e indispensável para uma administração. Entendi. Então aí deixar deficitário me deixa um pouco desconfortável. É, o deficitário, o orçamento, a gente não aprova mesmo o orçamento deficitário, a gente pede para retornar para a fundação fazer a revisão e enxugar o custo, não tem jeito, tá? Mas não tem nenhuma penalidade, a promotoria não tem como penalizar a fundação porque ela fez um orçamento deficitário por causa disso aí. O que pode acontecer são exercícios recorrentes de deficitário, dilapidar seu patrimônio, não ter uma boa administração, aí sim ela pode estar na justiça e eu quero a justiça nessa fundação. Ou então pode fazer outra coisa como foi feito na Biurico, posso falar porque saiu no jornal, não está dirigindo bem e não quero mais, vai na justiça, pede juiz, quer um administrador judicial, quer um perito judicial. Por isso que eu falo da importância da informação, entendeu? Para a gente evitar essas coisas. Mas se ele for deficitário, por exemplo, nunca foi na vida, ele foi deficitário e houve o comunicado do motivador, ainda assim vocês mandam retornar? É, porque não tem como a gente aprovar um orçamento que está a déficit, porque a nossa obrigação... Porque a gente está usando o patrimônio, né? A nossa obrigação é velar... É para a administração. É, mas a nossa obrigação é velar pela fundação. Você tira o ativo financeiro e ativa ele no imobilizado. Sim, mas aí você... É, se fizer essa forma no orçamento, mas aí que está, o orçamento se trabalha com receita e despesa, a gente não vai ver isso no ativo, entendeu? A gente vai orientar a ter que cortar custo mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, infelizmente. Vamos lá. Liberação dos recursos para a execução do objeto. Bom, isso aí a lei fala, mas ela também deixa-se muito para o governo, para a secretaria que estiver fechando esse termo com vocês, eles que vão optar se vai liberar mediante prestação de contas mensais, se vai liberar de acordo com um cronograma de metas realizadas. então isso aí, assim, deram N opções, tá? Mas pode, agora o importante, as contas bancárias, elas têm que ser com bancos públicos, tá? E os pagamentos, os pagamentos, eu não me lembro agora exatamente do número, mas é um número muito baixo, acho que é R$ 1.800,00 só que pode pagar a pessoa sem ser transação eletrônica. As despesas todas têm que ser com transações eletrônicas. Gente, isso aí é o melhor dos mundos, fazer transação eletrônica, para tudo, entendeu? Para vocês terem que ser blindados, porque vocês também podem ter fraude dentro da entidade de vocês. Se for uma entidade grande, se for um volume relevante de recursos financeiros, a gente às vezes recebe denúncia de desvio, e às vezes o dirigente não conseguiu, é muita coisa. Você vê? O cheque não pode fazer. Não. Tem um limite, R$ 1.800,00, mas de R$ 1.800,00, de R$ 1.800,00, R$ 1.800,00, então eu acho melhor até, assim, para controle, evita isso. Vamos evitar, porque vocês têm que se proteger, entendeu? Já que a lei também está pesando, para o dirigente, então você tem que se proteger também. Monitoramento e avaliação, esses terão caráter preventivo, preventivo, visita e loco, ferramentas tecnológicas, pesquisa de satisfação, isso aí não pode deixar de fazer. Vocês têm que ir na rua, dependendo da atividade que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, distribuição de alimentos, pegou um recurso para fazer doação de alimentos, compra alimentos e doam, tem que bater foto, é como eu falei, relatório de atividade não é foto, mas, né, é, criem provas, né, por relatório de atividade, é a questão do monitoramento, criem provas que vocês estão executando, entendeu? Até mesmo porque o poder público não tem pessoas, né, suficientes para fiscalizar todos os termos que ele vai fechar, entendeu? Então, eles vão querer fazer muitas vezes isso na nossa prestação de contas, entendeu? Então, vocês têm que, quem for contador, auditor, né, quem for a própria entidade que esteja aqui, tem que estar atento a isso, isso é para tudo, para os céus, para tudo, vocês têm que sempre recolher provas, ter o controle interno da gratuidade que vocês estão oferecendo. Prestação de contas anual, a OAS apresenta relatório parcial da execução do objeto, porque quando eu falei que às vezes eles podem pedir semestral, posteriormente relatório final da execução do objeto, não está sendo pedido, que tem, não está sendo obrigatório a auditoria, mas, a auditoria, ela está ali para quê? Para revisar. O consultor existe para quê? Para fazer um raio-x. E se eu posso hoje implantar minhas despesas, então, a gente tem que pensar, quando for fazer o plano de trabalho, já orçar tudo isso. Entendeu? Vamos economizar no NSS e vamos aplicar esse recurso para eu ser mais transparente possível. Entendeu? Porque se minha prestação de contas for rejeitada, ela vai ser encaminhada para o Tribunal de Contas ou do Estado do Município, dependendo do órgão que vocês estiverem fechando o termo. Entendeu? E sem contar que se é a sua fundação, eu vou ter que prestar conta do termo de fomento, termo de colaboração, termo de cooperação para o órgão, para o Poder Público que está me financiando e vou ter que prestar conta do Ministério Público também do Estado do Rio de Janeiro. Aí um fala com o outro, que é assim que a gente faz. Não tem SEBAS, então, vocês são as contas desaprovadas. Então, quando vocês começarem a fechar o termo de fomento, a gente tem que divulgar, tem que dar publicidade, tanto o governo, tanto vocês, então a gente vai saber. Então, se não está analisado ali, também está ressalvado aqui e vice-versa. Entendeu? Então, tem essa questão também. Mas, como eu falei, não fiquem desmotivados, porque a gente tem que trabalhar mesmo com recursos públicos para evitar de desvios, de escândalos. Vocês estão assistindo noticiário. Então, infelizmente, tem fundações que estão envolvidas, que desviaram milhões. Então, assim, lutem, já que vocês trabalham em entidade beneficente, lutem para conseguir trabalhar com esse dinheiro público para evitar isso. Tá? Aí, está aqui, ó. Acho que foi você que tinha me pedido. Aqui, artigo 11 da lei 13.204, transparência. Tem que ter a transparência. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas pela administração pública, inclusive o acordo de cooperação, ainda que não tenha recursos financeiros, está usando o espaço do governo. Recebeu algum bem, então tem que divulgar. Não está tranquila, exatamente o que eu havia perguntado. Gente, pode perguntar. Agora, essa 13.204, ela faz a exclusão de algumas entidades, tá? Mas por quê? Se saúde, tem que trabalhar com SUS, tá? Tem que bater na porta do SUS. Então, não tem como fazer termo de fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação, tem que bater na porta do SUS. Até dei o exemplo do Salgado Filho da Psicologia, mas aí vou retificar. É melhor bater na porta do SUS. Se você já perder tempo por tentar um tendenciamento, bate na porta do SUS. Saúde é SUS, ok? inclusive, inclusive, eu vou falar mais a frente, mas eu já vou logo batendo na tecla, o Céu da Saúde, agora, ele vai exigir que todo mundo trabalhe com SUS, tá? Então, vocês têm que ter o contrato de gestão com o SUS. as OAS, elas estão fora também, por quê? Porque a OAS é outro departamento, ela faz contrato de gestão, ela recebe o recurso público, faz gestão desse dinheiro, ela só registra na conta, no balanço dela, mais para fins, assim, de controle, que ela recebeu, tá vendo quantas a receber, restrito, a obrigação dela, mas ela não reconhece nem isso no resultado, porque contrato de gestão é gestão do recurso público, não é uma atividade que você vai estar desenvolvendo, é diferente de termos de fomento, de colaboração, tá? E de cooperação. Então, a OAS não se enquadra na 3.204. Aos termos de parceria celebrado com as OSCIPs, também não, tá? As OSCIPs também, elas vão ter que, elas podem bater na porta do governo, podem acompanhar as propostas, mas também elas não se enquadram. OS e OSCIP é praticamente a mesma coisa, isso aqui é só um título. Eu não deixo de ser OS porque eu sou OSCIP, então, eu posso ter esse título de OSCIP, mas o meu projeto não é termo de parceria, eu quero desenvolver um, eu quero fechar um termo de fomento, de colaboração, não é parceria, então, eu posso bater na porta do governo, não pode confundir isso, tá? OSCIP é apenas um título que vocês conseguem, né? E com esse título vocês vão firmar contratos com o governo. O termo de fomento, o termo de colaboração, de cooperação, foi só um meio de facilitar, de ficar mais transparente, uma inovação que fizeram, até mesmo para fiscalizar também, tá? Porque os convênios, elas chegaram para substituir os convênios, entendeu? A licitação ainda continua, mas elas chegaram para substituir os convênios, para também diversificar, ampliar, dar oportunidade para municípios pequenos. Os termos de compromisso cultural da lei cultura viva também não se encaixam. Os programas da área de educação, esses programas aqui, da área de educação específico, creche forte. As parcerias com o sistema S, que é Senai, SESI, esses aí não podem entrar. Eles já têm os benefícios deles, né? Do INSS patronal. Então, eles estão fora também. As contribuições associativas também não podem. As associações podem, daquelas associações, né? Que fazem atividade social. Agora, uma associação que ela é formada para atender uma treinada classe, que visite contribuição, não. Elas chamem estão fora. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou mudar. Então, tá bom. Titulações. Com a nova lei, esse título aqui foi revogado, não se tem mais. Ele não tem mais esse título. Quem tem, acabou. Ninguém vai poder tirar isso. Mas o Estado ainda permaneceu. Eu coloquei ali a lei 3.383, título de utilidade pública estadual do nosso Estado do Rio de Janeiro e título de utilidade pública municipal. E acho que altera porque esse foi bem alterado bastante. Também. Mas, vamos lá. Eu li essa lei e apesar de ela ser muito antiga, de uma forma assim, fechada, mas ela fala a mesma coisa. Não pode distribuir renda, tem que promover atividade social, tem que estar de acordo com as normas contábeis brasileiras. Então, assim, tem que cair dentro mesmo da ITG 2001 R1, que faz atividade para quem contabiliza, quem audita, a gente dá de sem fins lucrativos, porque a lei não especifica ITG 2002, mas quando o poder público for pegar para analisar, ele vai cobrar em cima dela, porque essa norma ela obriga você a fazer tudo de forma bem mensurada, bem segregada para ficar o mais transparente possível. Para eu conseguir as minhas titulações. Tanto do Estado, tanto do Municipal, atividade social sem discriminação, ou seja, eu vou atender a todos. Eu sou associação, não posso atender a pena da classe. Eu posso, eu tenho que atender a todos, eu tenho que ter um projeto, uma atividade contínua atendendo ao público. Relatório de atividade do exercício anterior, quando você for fazer o pedido, e proposta para o ano seguinte. Ambos de forma por melhorizar. Quando eu falo por melhorizar, gente, quantas pessoas vocês atenderam, qual foi o custo, quem são as pessoas, onde elas vivem, qual o perfil socioeconômico delas, o que vocês fizeram de bem para a sociedade. e a proposta que você tem, porque quando você vai tentar uma atividade, um título, você também já aproveita para ver se você consegue algum recurso, fechar alguma parceria. Então, já apresenta uma proposta. E as certidões, não podem estar positivas. E vamos buscar o SEBAS. Porque o SEBAS é um selo de qualidade. É um selo que eu faço atividade social. Eu estou cumprindo com o meu papel. E outra coisa, não existe isso de gozar do NSS sem o SEBAS. Eu sei que tem duas ações correndo contra a lei do SEBAS. O SEBAS. O SEBAS. O SEBAS. Dois novecentos anos. Isso. Tem duas ações. Uma é o AB e um outro órgão que está achando que é inconstitucional. Mas, enquanto isso não for julgado, eles estão cobrando. E a dívida de quem não está recolhendo está aumentando. Entendeu? Então, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que... Agora, eu não entendo por que não ter a certificação. Eu sei que não é a entidade beneficente. A assistência social então é a mais fácil que tem a educação e eu sei que é ruim. Eles pedem muita coisa. Tem que ter um controle interno muito bom. Exatamente. Hoje mesmo a gente precisa fazer uma fundação e a gente percebe se ela tinha SEBAS. Foi um custo para a gente conseguir uma planilha para saber se naquele ano ela tinha SEBAS. Tem dia que tem uma planilha e tem dia que não tem. Tem isso também. Tem dia que a gente consegue um dado tem dia que não tem mais aquele dado. Mas eu sempre falo imprime. Imprime porque amanhã pode estar tudo mudado. Então, imprime. Então, assim eu sei que é difícil mas tem que bater na porta. Vai ser o melhor caminho para vocês. O título de utilidade pública o SEBAS traz uma outra visão na hora da análise do Ministério Público. Sim, com certeza. O SEBAS para a gente tem muito mais relevância do que a própria atividade pública estadual e municipal. Por quê? Porque a gente só considera que pode gozar do INSS com SEBAS. Então, quem não tem SEBAS é contingente. A auditoria que não dá ênfase não ressalva o risco de contingência dela a gente também questiona. Porque se você não tem o SEBAS como é que você não recolhe o INSS? Como é que você não provisiona o INSS? Entendeu? Então, a gente questiona isso muito. Mas quem paga pelo regime normal não tem problema. Então, não tem problema. Mas aí é que eu pergunto, olha só. Não vou falar para um... né? Deligrei a imagem da fundação. Mas eu conheço uma fundação que não tem SEBAS. Eu sempre questiono isso. Por que a fundação não tem SEBAS? Né? Tem uma folha milionária que não tem SEBAS. Não quer prestar contas para o governo? Não está dando bolso o suficiente? Está dando bolso só para o mundo que lhe interessa? Não quer a fundação não é... É. Mas aí a gente vai para o termo de fomento, de colaboração, que você vai ter que fazer orçamento. Então, a tua concorrente vai ter SEBAS. Então, o orçamento dela vai ser menor. Eu vou escolher pelo menor, porque eu tenho aqueles princípios lá de economicidade. Mas é muito burocrático tirar o SEBAS. Eu sei. Mas a sua qual área? Sim, mas assim, um cliente, assim... Porque eu acho que... Eu acho que tem que incentivar o SEBAS. Porque, assim, hoje ele não é obrigatório. E não é. Tem gente que tem muito medo. Mas ele é um cartão de visita. Tem gente que tem medo porque acha que não tem direito. Aí fica no achômetro. Não. Eu acho que, de repente, a gente tem que fazer uma proposta. Não, tem que fazer uma proposta. Olha, você gasta tanto de INSS. Me paga as despesas administrativas para eu entrar com o SEBAS e se a gente ganhar eu cobro tanto. Tá muito. Você não cumpre tudo, né? Entendeu? Agora, sabe o que eu vejo? Às vezes eu vejo a fundação mal assessorada. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho uma fundação que está tentando o SEBAS, mas ela não tem nem contato com o SUS. E desde janeiro já está sendo exigido isso? Desde abril. Mas ela falou há duas semanas atrás e o advogado não se atualizou ainda. Entendeu? Então, assim, tem um mau assessoramento. Então, a gente que é contador, o dirigente, tem que ficar atento nisso. O contador tem a obrigação de se atualizar aqui no CRC. Eu vou considerar que hoje o curso tem um horário de quatro horas, é um meio de expediente. Mas, assim, à noite também tem cursos. É só trazer um alimento. Então, assim, o contador tem que se atualizar. Eu acho que vocês, contabilistas, bastante escritório, tem bastante clientes, vocês têm que fazer propostas, incentivar as pessoas. Me cobra, me paga minhas despesas administrativas que eu vou ter, de locomoção, de lancelas, a hora do meu funcionário. Mas, quando se ganhar, fazem contratos. Se ganhar, eu vou... a minha remuneração é tanta. Contrapartida. Exatamente. Mas, eu li que três anos trabalhando a nossa instituição no Centro. ao conseguir, pela mão do Conselheiro Brasília e foi um horror. Um horror. E aí recebemos a orientação do escritório que assessorava não paga mais e informa para não pagar. A porta ali de vocês está prontinha. Aí eu parei de pagar. Foi a maior desgraça da minha vida. parei de pagar em 1999. Desde 1994 que eu me treparei para isso. Pessoalmente, a minha instituição de ensino. O dia... Chegou a divulgada, ganhamos. No dia seguinte, chegou o auditor do NDSS. Fez o levantamento. A partida daquele levantamento, a nossa vida virou um inferno. tem cinco, seis processos de levantamento. Estamos a 15... Ganhamos um primeiro agora 15 anos depois. Aliás, 18 anos depois. Um? Um. Um só. E veja só, para se defender só se você tiver muito dinheiro que você tem que primeiro apresentar um valor de garantia daquela dívida. Então, teve horas que me deu vontade de desistir. Comecei a pagar tudo. Mas eu tinha tanta certeza daquilo que nós fizemos que nós conseguimos continuar insistindo, insistindo agora. Graças a Deus, ganhamos o primeiro, ganhamos o segundo agora. Faz parte. É. E está tudo sob controle. E o Sebas está na mão. Agora, lá em Brasília, na administração de educação, é complicado. Agora, o que orienta é o seguinte, por exemplo, o advogado, ele está rápido para fazer isso, claro. Mas eu acho que tem que também buscar um profissional da contabilidade. Por quê? Eu convico com os advogados. Às vezes, eles respondem às prestações de contas, os pontos levantados, não tem coerência. Aí eu pergunto, o contador assinou ou não? Eu falo assim, então volta, porque a gente perguntou só os contábeis, demonstrações contábeis. então é preciso do contador assinando e o contador não teve nem ciência. Então a mesma coisa com o Sebas. O Sebas é um conjunto. Assim, a advocacia, ela pode atuar? Deve. Mas eu acho que o Sebas é muito mais contabilista atuando do que o próprio advogado. Por quê? Porque você tem que comprovar que você, antes de você ter o Sebas, tem que comprovar um ano da gratuidade. Tem que estar de acordo com as suas demonstrações contábeis, com o seu ator de atividade. Nada melhor do que um contador. Entendeu? Fazer essa apresentação. Então também tem isso também. Mas Gil, você conseguiu. Mas depois que se consegue, é só o contador, no final do programa. É, mas o contador também está, claro, aquele que está atualizado, aquele que está antenado. Entendeu? Que é uma forma até de mercado para os contadores. Entendeu? Claro. Vamos lá. É... Não, acho que... Espera aí. Não está certo. O CIP. Artigo 3º. A qualificação instituída também será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. As finalidades da O CIP são as mesmas da OSC. Só as mesmas. exceto essa aqui. Essa aqui está fora, hein? Não tem ninguém aqui, mas é bom para conhecer. Não... É... Organização religiosa não pode ser o CIP. Tá? A lei não... Não chega até ela. A única diferença é essa. As OSs. O poder público qualificará como organizações sociais, as pessoas jurídicas de direito privado, finalidade de lucro, com atividades voltadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção, à preservação do meio ambiente, através do quê? Do chamado contato de gestão com o poder público. É diferente do termo de fomento, termo de colaboração e cooperação. Isso aí é você fazer gestão do recurso público. Você não reconhece isso no seu resultado. Também é um outro problema que a gente tem muito, às vezes. Quando você faz gestão, você não reconhece o resultado. Você até registra com a controle ativo e passivo o que você está recebendo, as suas obrigações. E outra coisa, não tem taxa de administração. Esquece isso. A gente não tem. Aí, como está escrito taxa de administração, a gente ressalva. Aí, quando vocês chegam lá, falam assim, não, você é reembolso de despesas. Então, gente, é reembolso de despesas na execução do projeto. Entendeu? Não pode colocar taxa de administração. Se coloca a taxa de administração, é ressalva. A OCIPE do Estado de Rio de Janeiro, a lei, né, que é 5501, essa situação é conferida a essas organizações, as quais estabelecem parceria com o Estado. Essa cooperação é prevista em lei, sistematizada por meio do chamado termo de parceria. E vou só reforçar, ainda que você tenha o título de OCIPE, não tem problema. Se você tiver uma atividade, um projeto para oferecer para o termo de fomento, que vocês também podem oferecer, mas vai ser como OSC. Entendeu? Porque o OCIPE é só um título. Tá? É só um título. Aí, a gente falou do Cervas um pouquinho antes, né, porque o Cervas é um assunto muito motivador. Então, assim, como eu falei, repito, da necessidade, assim, eu como representante do Ministério Público no exercício de contadora, eu vejo de bons olhos a fundação que tem Cervas. E a fundação que não tem Cervas não pode reconhecer, tem ação de INSS. E tem muitas, assim. Aí, a gente teve aqui o colega que falou, ah, mas tem gente que prefere pagar. Tá? Mas aí, assim, se ela está bem, ok. Tá? Mas o que vai acontecer com ela? Se ela ficar um dia deficitária, pegando, dilapidando patrimônio. Então, no argumento do promotor, uma das coisas que ele vai falar da administração é essa, que nem sequer fez o pedido ao Cervas. E está dilapidando seu patrimônio. E está onerando a fundação recolhendo a INSS, que poderia gozar dessa imunidade. dessa indução. Entendeu? É mais peso. Aí, a gente dá mais argumento para o promotor e contra a fundação. Entendeu? A diferença. Então, você perde em termos de fomento, em termos de colaboração, que o seu orçamento vai ser maior. E você também perde caso a fundação esteja deficitária, caso ela esteja dilapidando patrimônio. Aí, é mais um argumento para o promotor. Porque o promotor, ele tem o olhar de fiscalizar, de julgar. Você tem que provar que está certo. lá na defensoria que o objetivo é outro. A gente já abre a prestação de contas procurando se tem algum problema. Entendeu? No começo, eu tive dificuldade. Eu não trabalhava assim. Eu vim do mercado, eu era igual vocês, contabilizando, meus clientes, auditoria, entendeu? Mas agora, eu fui treinada para isso. Eu sabia que as reações de contas procurar o problema. Então, não ter cebas, a gente olha, entendeu? Com outro olhar. Eu sei, eu entendo que a vida da fundação é pequena, não tem recurso, a gente entende tudo isso. mas é um ponto negativo, não tem jeito. Bom, se eu faço educação, então eu vou bater na porta do Ministério da Educação. E aí é com o senhor, o senhor Durval, é isso? Isso aí. Ele está sempre com a gente, é um ótimo dirigente, está de parabéns. Estou vendo que, eu fiquei muito feliz agora em saber que os cebas de vocês foram renovados. Muito bom. Então, como ele mesmo falou, a educação, ela é muito mais exigente, por isso que eu falo da importância de não só juntar o advogado, tem que ter o contador, também, tá? E aí vocês têm que fazer tudo isso, demonstrar a adequação das diretrizes e métodos estabelecidos do Plano Nacional da Educação, prestar informações ao Censo da Educação Básica e ao Censo Superior. A questão do Censo, eu vi uma palestra do pessoal do TCE de São Paulo, e ele fala o seguinte, porque eles estão cruzando informações. Se você fala do centro que tem 100 alunos, eles estão correndo lá no BGE para ver se tem 100 mesmo. Ainda que a gratuidade esteja dentro dos 100, mas eles estão cruzando a quantidade. Então, gente, tem que sempre cruzar informações. dentro de três anos no máximo, eu sou de três anos no máximo, quando fizermos o Censo Escolar, nós já vamos informar estudinho, se estrava isso. E aí, como se não, o governo não vai precisar perguntar nada mais a gente, só vai olhar no cadastro, é como vai ser o Imposto de Renda. o que diz o nosso Imposto de Renda, não será mais a gente fazer ajuste mais. O governo não dá conta com o boleto de pagamento, e vai ser a gente tudo. Então, nesse sentido, a gente precisa se aprimorar muito em relação a esse enquadramento, esse detalhamento, o critério de Bolsa, que eu considero três tipos de bolsa que eu falo assim, digo, é a bolsa de 100%, é de 50%, e uma outra bolsa é de acolhimento. Essa bolsa de acolhimento tem que existir. A pessoa está com um problema, vai lá e a instituição oferece a bolsa, só que essa bolsa não serve para nada. É. Essa bolsa não serve para nada. Mas tem que prestar conta dela. E a gente tem que ter um cadastro, a gente tem que ter um arquivo muito bom, porque a gente tem que manter esse cadastro do aluno, ou até mesmo as evidências do atendimento da saúde, tem que ter esse controle muito pessoal. Atividade social também, você tem que ter um cadastro das pessoas que você está assistindo. Agora, ah, eu sei que tem gente que assiste menor na rua, às vezes mendigos, então assim, aí que entra aquela parte do book, da pesquisa, da região, tem que catalogar de alguma forma a atividade que vocês estão fazendo. Entendeu? Eu sei que o mendigo não tem identificação, então tem que registrar, da publicidade, igual como você fez agora aqui, quando eu vim. Fez umas perguntas, gravou, vai botar no jornal, então a mesma coisa. Se o grupo está atendendo menores na rua, vai ter que tirar foto do grupo voluntário, dos profissionais, entendeu? De repente, recolher a assinatura de comerciante da região, de morar, tem que deixar provas. Entendeu? Agora, o servo assistencial é o menos complexo. Então, eu acho que a assistência tem que buscar isso também. Tá? E outra coisa, é muito importante ter documentado o edital de bolsas, entendeu? Tem que ter, é bom também ter uma assistência social para poder fazer a seleção, recolhimento de evidências da renda per capita da família, tudo tem que estar documentado. Ah, se alguém omitiu, fraudou, não vai ser problema de vocês. Pegou a declaração de renda per capita, entendeu? Se a pessoa declarou que recebe X, deve ter três salários mínimos, um salário e meio, a responsabilidade é dessa, tem que se responsabilizar. Agora, se você não tiver isso evidenciado, a responsabilidade é sua. O Ministério da Saúde, agora, eu gostei desse requisito deles, por quê? Porque você é uma entidade sem fins lucrativos, você tem CEBAS, e por que você não faz contato de gestão com o SUS? Não justifica isso, é aquilo que eu falei, vamos pegar o recurso e trazer para a gente, para evitar desvio, como a gente tem visto aí, de fundação envolvida com o governo, fundação que desviou verbas, nós já conseguimos até prender dirigente, tem dirigente preso, deu publicidade, vou falar uma, porque eu não dei, manchar mais, é mais da fundação, mas saiu no jornal, uns quatro meses atrás, dirigente preso, porque desviava verbas, então vocês que tiraram o horário de vocês hoje para vir aqui, o importante é isso, é tentar tomar conta desse recurso, a única forma para a gente diminuir a corrupção, é essa, a gente tomar conta desse dinheiro, evitar que caia nas mãos de quem não deve, ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%, comprovar anualmente nos termos do regulamento do Ministério da Saúde a prestação dos serviços ao SUS, a lei orienta o seguinte, se por acaso a entidade não conseguir firmar esse contato de gestão com o SUS, ela tem que entrar com o processo e falar que não conseguiu, mas para isso ela tem que ter o que? provas, qual seria a prova? Protocolos, solicitação, proposta, evidências que bateu na porta e não se contrataram, a gente tem uma fundação muito boa, eu gosto dela, esperando nunca me decepcionar, a gente não sabe se ela conseguiu, mas há uns 3 meses atrás a gente foi e ela falou que estava tentando fechar um contrato com a Secretaria da Saúde, o promotor até falou o seguinte, se não conseguir, me avisa, que eu vou perguntar por quê, porque eu entendo que pode, entendeu? Então, assim, se tentou fechar contato de gestão com o SUS e não conseguiu, deixa a evidência do processo administrativo, entendeu? Se for fundação, pede ajuda do promotor, faz um ofício, fala do problema, busca a promotoria, muda um pouco também, em vez dela ficar só fiscalizando vocês, ela também pode fiscalizar o poder público, entendeu? Ministério Público é um órgão independente, então se for na Secretaria, tentou o contrato de gestão do SUS e hoje você só consegue o SEBAS agora, a partir de 2019, só vai conseguir pedir certificação do SEBAS saúde com o contrato de gestão, quem pediu para renovar tem que estar acostando até dezembro declarando que tem contato de gestão com o SUS, não conseguiu, então conversa com o promotor, quem é do Ministério Público, a associação, eu orienta o quê? Ir direto no Ministério da Saúde e entrar com o procedimento administrativo também argumentando isso, entendeu? Porque assim, o objetivo do Ministério Público é ver lá, pelas fundações, então se ela está sendo prejudicada de alguma forma, também é obrigação nossa ver o que está acontecendo, então vocês podem também pedir essa ajuda. No caso, o MDS é a questão da assistência social, que eu falei que é a forma mais fácil de ser cobrada, porque não tem nem muita regra, o SUS 60% de atendimento, educação, 50% de bolsa, 100% de bolsa gratuita, tem que ter renda per capita, assistência social não, basta vocês fazerem, então se vocês já fazem assistência social, por que não pedir a certificação? A questão da renovação é muito importante também, por que? Vocês tem que pedir a renovação antes, até 360 dias do vencimento, da certificação, não pode perder esse prazo, aí pediu a certificação, está garantindo ainda a isenção, só tem um problema, se por acaso foi indeferido, está lá na lei, quando o ministério, o órgão, o fiscalizador, constatar que você não está cumprindo as metas, então você deixa de ter a isenção, naquele período que ele constatou, então ele vai cobrar retroativo, o que eu sugiro? Está com pedido de renovação, provisão no INSS, depois a gente reverte, a gente não tem conta para isso, recuperação de despesas, ajustes de exercício anteriores, desde que esteja nota explicativa, desde que esteja contabilizado, divulgado de forma adequada, a gente não pode fazer isso, então, pelo menos provisiona, para a gente saber que eu tenho aquela despesa, pode ser que eu tenha deferimento, pode ser que não, a não ser, gente, que vocês tenham certeza que os controles de vocês estão 100%, também tem isso, também, mas aí, tem que escrever, tem que botar no explicativo, o auditor vai ter que revisar, se ele se sentir confortável, por exemplo, às vezes a gente tem um hospital aqui, então o auditor vai ter que ver, entendeu? Mas eu acho melhor provisionar, por que não provisionar? Pode causar déficit? Pode, mas aí a gente justifica, o déficit foi, o resultado do déficit foi justamente por causa da provisão, que a gente não tinha, agora já passamos a provisionar, porque estamos ainda sendo analisados pelos SEBAS, entendeu? Faz dessa forma, porque aí vocês vão ter a prestação de contas de vocês aprovadas, entendeu? quando bater na porta lá no termo de fomento, se caso tenha que fazer revisão de relatórios financeiros, vai ter uma situação contábil transparente, notificativas de qualidade, mas para tudo isso tem que fazer o quê? Contabilistas, se atualizar, dirigentes, contratar profissionais atualizados, competentes, que bom que todo mundo agora tem que fazer atualização técnica, né? vai ser até mais para a gente poder sair também do trabalho para poder fazer. Eu tenho uma pergunta que está relevante a esse assunto, posso? Claro. Eu queria utilizar do seu conhecimento. Vamos lá, vamos ver se consigo. Eu quero utilizar do seu conhecimento. Então, até eu acho que outras pessoas também de repente podem me ajudar com relação à preponderância do SEBAS, né? Porque assim, muita gente, no caso da minha área que é a educação, muita gente fica, quando você faz o SIS SEBAS, você faz a declaração, você faz a solicitação, você coloca a sua quantidade de bolsas, todos os valores que você obteve com relação às bolsas, com relação à sua gratuidade, percentual, tudo isso. Não envolve o valor da sua despesa total. Então, a preponderância quando ele fala é sobre as três possibilidades. Se você está, a sua preponderância é maior na área de saúde, na área de educação ou assistência social e não envolvendo a sua despesa total. Seria isso? É a receita. Exatamente. Eu já até vi palestrante falar que era despesa, mas eu estava estudando tem uma paralisão para conversar aqui hoje com vocês é a receita. Entendeu? Então, se eu tenho educação, saúde, educação, saúde e assistência, quem tiver a maior receita vai ser aonde eu vou bater na porta do órgão de pesquisador para tirar meu certificado. Independente do seu montante, a maior receita das três. A maior receita das três. Então, olha aí essa orientação. A maior receita das três. O que acontece infelizmente é que às vezes ele vê que é educação. Aí ele vê que a fundação tem saúde. Mas às vezes ela tem saúde porque ela é uma faculdade de medicina. Mas às vezes eles, não sei porquê, pegam o processo e remessem para a saúde. Aí fica aquela coisa, né? Por isso que a gente tem que fazer um requerimento mais blindado possível. Já falado, pedir um parecer técnico do contabilista. O contabilista tem que fazer isso no advogado. O contabilista que está apto para fazer um parecer falando que a receita maior é da educação que representa tantos porcento. Ele que tem que argumentar. Ele que vai ter que dizer qual é a sobreponderância. Exatamente. O advogado entra onde? O advogado entra num parecer jurídico na defesa da fundação. Mas por isso que eu falo que o advogado e o contabilista tem que trabalhar juntos porque vai mexer com o número. Entendeu? A não ser que o advogado tenha bastante conhecimento na matéria. Aí tudo bem. Mas não é isso que eu costumo ver nas prestações de contas. O advogado vai lá para representar, para fazer a defesa dele. Mas muitas vezes o contador não vai. E às vezes eu até falo para o promotor. Ele não vai saber responder. Por que que ele tem que responder é o contador? do reconhecimento da suspensão do direito à isenção. Aqui é aquele assunto que eu falei anteriormente. Considerar-se automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no artigo 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo. Não pode esquecer que a gente presta sempre contas do SEBAS do ano anterior. Meu SEBAS vence em 2018, mas eu peço contas de 2017. Então olha o risco. Olha o risco se eu for indeferida. Eu vou estar devendo desde o do ano passado. Então, por isso que é muito importante. A gente sente confortável para quem tem SEBAS no STL porque fica muito melhor dar uma presta de contas. Mas se a gente olhar para o lado da auditoria do contador também é muita responsabilidade àquele período de renovação. Entendeu? E aquilo também que é importante. A gente tem que prestar contas para os órgãos desde o momento que a gente tem o benefício. Desde o momento que a gente vai receber o recurso a gente já tem que pensar em prestar conta. Porque se a gente for fazer prestação de contas depois não vai fechar a conta. Não fecha. Agora, por último, tem uma pergunta que o curso não foi do SEBAS. O SEBAS foi só questão de certificação que eu estava na agenda. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Bom, agora vamos falar aqui uma coisa muito séria. que seria o seguinte, responsabilização com atos de improbidade administrativa. Necessária a participação de agentes públicos no ato. Entidades com mais de 50% do patrimônio ou receita anual de vindos do poder público. Vamos lá. 50% do patrimônio, geralmente, o poder público se envolve muito nas fundações de apoio. Tem alguém aqui com a fundação de apoio? Então, é uma fundação perigosa, até para a gente penalizar também, porque faz gestão de recursos públicos, muito dinheiro, não sei qual o tamanho da sua fundação. A gente tem fundações que receberam meio bilhão do governo do Estado de plena crise, servidores não recebendo, hospitais abandonados. Então, é uma fundação que a gente tem muita atenção. Não por causa da fundação em si, mas por causa das manchetes que a gente tem visto por aí nos últimos anos, entendeu? Não é? Pelo contrário, o dirigente, o funcionário, ele tem que estar muito atento, porque ele tem que estar vigiando para ver se não tem alguma coisa ilícita. Tem que exigir mesmo controle interno, contrato de serviço, nota fiscal, outra coisa, gente, falando em contrato de serviço, jurídico não gosta só de nota fiscal, então se o contrato, se a prestação de serviço for relevante, exige um contrato, tá? A gente está com problema com isso, porque eles acham que a nota fiscal, ela tem que ter, o serviço tem que ter evidência que ele foi prestado, e eles falam que não basta só a nota fiscal, tem que ter um contrato com o objeto, com as cláusulas, então assim, se for contratar um serviço realmente principalmente fundação de apoio para gestão de recursos públicos, incentiva o contrato, tá? Para vocês poderem, o contrato é medição de serviço, o relatório de execução, porque o que acontece? Quem está pagando está sendo chamado para depor, tá? Está sendo chamado para depor, e agora a gente tem uma lei, eu não tenho ela de cabeça, não trouxe ela, até que ela conversa passada aí, que o contador não tem que fazer declarações no COAF, se teve algum indício de fraude, então, nós estamos com uma fundação que está com esse problema, o contador teve que fazer declaração, e eles, eu até tentei defender, né, não tem, não pode servir isso, mas aí, o advogado já vê com outra, não, mas é relevante tem que ter contrato, qual é a evidência de uma nota fiscal? A gente, como é contador, a gente entende o que? O governo, ele recolhe os impostos por meio do que? Das notas ficarem emitidas, né? Então, a gente, automaticamente, pensando assim, nota fiscal é um documento legal, mas aí, quando a gente fala de fraude, de desvios, entendeu? Então, assim, fiquem atentos, implantem um controle interno, pagamentos acima de determinado valor para relevante para a fundação, aí, vocês têm que ver qual seria a relevância. Por exemplo, nota fiscal nos contatos de fomento, no contato de colaboração, na gestão de recursos, assim, implementar um controle interno, estipulando o valor mínimo, e vocês têm que se respaldar. E outra coisa, eu não falo se respaldar, não adianta o presidente autorizar o pagamento, não. você pagou, você é contador, então, você vai estar respondendo. Entendeu? O contador foi chamado. A gente vai acompanhar o desfecho, né? Depois, mais tarde, em outras épocas, a gente pode até, apesar que falou que vai dar publicidade. Olha só. Que exposição. Então, é perigoso. Eu sempre falo lá na MP que o meu CRC é o meu maior bem, né? É o meu patrimônio. Não estou falando assim de família, que minha família está em primeiro lugar. Mas, assim, de patrimônio financeiro CRC para a gente é muita coisa, né? Então, a gente tem que violar por ele. Cliente, a gente arruma outro. Emprego, também. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, as fundações de apoio que, geralmente, o órgão público é o seu instituidor e, às vezes, eles entram com patrimônio. Então, é uma fundação de risco. E, também, receita anual de vindos do poder público. Vai vir os termos de fomento, colaboração. Vamos entrar? Vamos trabalhar? Vamos. A gente tem que ter controle para a gente também se proteger. Sujeita, de aplicação ampla das penalidades previstas na lei. Quais são as penalidades? Aí, vamos lá. Entidades que recebam benefícios aos incentivos fiscais e de crédito do poder público ou em que tenha havido participação de verbas públicas na criação ou custeio porcentagem inferior a 50% do patrimônio ou receita anual. Sujeita, de aplicação de sanção patrimonial no limite da repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que acontece? A gente, que é na redução de cofres públicos, não consegue chegar a isso. Aí, o que a gente faz? Recorre ao perito judicial. Teve fundação que a gente pediu. Vai no TJ, faz um requerimento para o juiz, denuncia a fundação e fala que a gente precisa de um perito judicial para apurar esses fatos. porque o que acontece? Houve a denúncia, a contabilidade não está condizente com a denúncia, o auditor não viu, então só me rege qualquer perito judicial, uma pessoa que vai ser o juiz que vai responder, vai escolher, uma pessoa que não tem relação nenhuma com a fundação. Então, antes de a gente chegar nessa instância, tem que ficar atento aos contratos, às pessoas que estão deliberando desfagamento e aquilo que eu vou reforçar, não adianta o dirigente aprovar. Também tem que questionar. As disposições da lei de improbidade administrativa são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou encorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Foi até quando a jornalista me perguntou antes de iniciar a palestra, que eu falei, o contador também responde de forma indireta, senão ele não tinha sido, o contador que eu estou falando não tinha sido chamado para prestar esclarecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E lá na 3019 ela também alerta introdução de novos dispositivos à lei de improbidade administrativa pelo marco regulatório das OSC na lei 13019. Então, ela deixa claro que frustrar o processo seletivo para celebração de parcerias ou dispensar indevidamente também é uma falta grave. E como você vai frustrar? Burlando, dando declarações falsas, entendeu? Demonstrações contábeis fraudulentas. Então, assim, você que é dirigente, você que é o contador, então tem que buscar o quê? Uma auditoria independente. E como eu falei, hoje em dia você tem orçamento para isso, você pode botar nas despesas. Então, é uma despesa que você tem que incluir lá. Você não pode continuar só com o que não é do contador. Você tem que orçar isso. Ah, mas vou enumerar um projeto. Não, não vai não. Sabe por quê? Você vai estar preocupado com a transparência. E como eu falei, a gente está vivendo uma nova era. Então, hoje você vender que você está preocupado com a transparência que você quer exercer aquele recurso, quer praticar de forma idônea, então isso vai ser um ponto para você. Se o poder, se o agente público achar ruim, então é melhor mesmo nem fechar. Entendeu? Você achar que a auditoria é um custo a mais que orçar o trabalho do contabilista para aquele projeto é a mais, então é melhor até sair do projeto porque não está bom. Entendeu? Porque se a gente tem que dar transparência, se eles têm que divulgar todos os termos com as entidades, e se a gente tem que divulgar os termos que a gente fechou com eles, tem que dar transparência, mas não é só falar, tem que estar auditado, tem que ter mão de obra. facilitar ou concorrer na incorporação ao patrimônio particular de verbas ou valores públicos transferidos no âmbito de parceria sem as formalidades legais. Então, assim, o termo de formato tem que ser feito, tem que ter formato público, às vezes a gente pode conhecer, porque acontece, às vezes você pode ter, conhecer o secretário, conhecer o agente público, mas vamos formalizar tudo, vamos formalizar tudo para você se brindar lá na frente. Agir, isso é mais a parte do poder público, agir com negligência na celebração, fiscalização e análise de prestação de contas de parcerias. Quer dizer, ele também tem que ter seriedade, ele tem que cobrar o que foi acordado lá no plano de trabalho, mas para você exigir isso dele, apesar de ser obrigação, você também tem que estar fechado, você tem que ter tido publicidade, tem que ter sido divulgado no extrato do acordo. As penalidades, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, isso dirigentes, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano, proibição de contratar com poder público ou receber benefícios ou de crédito direta ou indiretamente, prazo de cinco anos nos atos do artigo 10, e 03, e três anos no artigo 11. Deixa eu falar uma coisa, o termo de fomento, de colaboração, se você tiver as contas rejeitadas, além de ser encaminhado para o tribunal de contas do estado e do município, você também vai ficar suspenso de fazer outro termo durante esses cinco anos, tá? Então, tem que, foi o que eu falei, mas tem que, assim, fazer o orçamento contando com tudo, ou na área de advocatista, contabilista, auditor, não economiza a nossa parte, não. As entidades que possuem menos de 50% do patrimônio ou receita anual de renda do poder público respondem com sanção patrimonial no limite da repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres. Tá acabando, gente. Foi? Não, não era, não. Bom, tem alguma dúvida? Eu queria fazer uma perguntinha que foi louco no começo, em relação a rendas de aluguéis. Sim. Vou botar um exemplo, exemplificado. Eu tenho uma fundação e a ponto frio vê que eu tenho um pátio bom e quer alugar aquele espaço para botar os caminhões dele, ou picapes, porque seria de melhor uso e tal. Minha fundação é uma prestação social e não está no estatuto de que eu recebo renda de aluguel. Mas eu posso receber isso. A vota viva vai chegar para mim e falar, eu vou te dar como renda de aluguel, não vou te dar como doação. Mas você tem que alterar o seu estatuto. Vou ter que alterar o estatuto. Vai ter que alterar. Toda atividade desenvolvida pela fundação tem que estar em estatuto. Ela não pode... Quando eu falo outras receitas eventuais, mas nesse caso, está na lei que você pode fazer. Aquele caso de brinde, de sorteio. Mas também tem que estar no estatuto. Tem que estar no estatuto. Tem que estar no estatuto. Só se fosse uma receita eventual. Isso não é eventual, é? Não. 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 Assim, eu acho que aí é aquele trabalho que tem que fazer. Pede a operação é a fundação? Sim. Pede a operação, mas faz na defesa. Entendeu? Que esse recurso vai ajudar o caixa da fundação, pode ser aplicado na atividade dela. Ou se ela estiver ruim, fala que vai ajudar o caixa na receita remunerada para poder fomentar a atividade dela. Ainda em cima disso, eu como fundação, eu sou obrigado a pagar a cofins? Então, você tem que ter o SEBAS. O que acontece? Caricontizante. Exato. Porque a receita, como todo o poder público, ela está lenta. Então, eu tenho visto a fundação que não tem SEBAS, que não recolhe o cofins e tem a certidão ok. Mas é porque não caiu na amostra deles. Entendeu? porque no artigo 550 da Constituição, tudo é isento. Só que depois, infelizmente, nosso Brasil é assim, eles fazem a Constituição e vai criando as leis embaixo. E aí, quando criou as leis embaixo, criou a lei do SEBAS, o cofins não está garantido. O cofins só fica garantido com o SEBAS. Aí, ah, mas até agora a receita não está ok. Tá, mas isso não quer dizer que amanhã não posso estar. Tá, mas que eu recolha cofins. E outra coisa, se não tiver no Estatuto Social, aí que é o problema. Entendeu? Aí que ela não está blindada. Entendeu? Se ela está blindada, tem que estar no Estatuto Social dela. E quem autoriza a alteração? É o Ministério Público, que hoje em dia não pode mais fazer. Nenhuma se fazia, mas aí pediu para a junta não fazer mais. Entendeu? Então, vocês têm que alterar, gente. Deixa eu aproveitar, tem mais alguma pergunta? Pode falar. No início, a senhora falou da questão da distribuição de lucro. Aí a senhora falou, para nós ficarmos muito preocupados, a respeito do excedente do contrato. Eu entendi, por exemplo, eu contatei uma empresa para fazer o vestibular. Aí a empresa atingiu o objetivo. Em se tratando de atingir o objetivo, eu daria um adicional. Não pode. Aí a senhora disse que para tomar cuidado com isso. Mas isso não cai no mesmo caso da situação que a senhora deu como exemplo do SEBAS. Então, mas aí que está, o SEBAS, está certo, é bem parecido mesmo, bem próximo. Então, a gente pode fazer o quê? A gente não vai formalizar isso, não é? Entendeu? Nem esteja previsto um contrato. Seria um acordo que você ia fazer de parceria com você que é contador. Entendeu? Você faria uma parceria com a sua fundação. É mesmo porque quando você conseguir o SEBAS, você vai ter mais trabalho. O teu honorário vai ter que aumentar. se fizer a formalização, fica. Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir o SEBAS para o teu cliente. Então, eu vou aumentar meus honorários em função da mudança. A gente pode fazer o seguinte, seria a cláusula, não, mas tem como sair, porque é diferente, é diferente. Seria uma cláusula de sucesso, que a gente chama na parte de licitação, que nem pode. Licitação não pode, tem que ser um outro contrato. Vamos supor, se você conseguiu, eu pago, o valor do meu serviço é 50 mil, é 50 mil, tá? Mas se eu não conseguir, eu só, cabe o reembolso da despesa. das administrativas. Você pode fazer dessa forma, entendeu? O que acontece? No caso de remuneração em excedente, é que a gente teve uma fundação que tinha um maestro que ele recebia mais se ele conseguisse tantos financiamentos para a orquestra, entendeu? Então, isso dele era uma coisa contínua. É diferente de você prestar um serviço e se você conseguir esse, você vai receber por isso. Isso não é comissão, é que você conseguiu prestar um serviço. Porque assim, quando você bate na porta e fala que vai dar um cérebro para a fundação e a fundação não consegue, você não conseguiu prestar seu serviço todo. Concorda? Entendeu? Ainda que você teve trabalho, mas você não prestou. Entendeu? só mais uma pergunta. Pode falar. No início, a senhora falou sobre a questão dos diretores que são profissionais também, e que hoje a gente pode enumerar. Perfeito. Mas, eles podem continuar sendo profissionais da instituição? Então, ele pode ser profissional, mas ele já recebe pelo cargo... Eu vou ser mais claro. Ele é diretor administrativo e é coordenador de um curso, por exemplo. Ele é professor administrativo e coordenador de um curso, e aí ele agora vai receber como dirigente. Não, ele já está recebendo. Porque o diretor administrativo está dentro lá da gestão, faz parte do conselho. Tudo bem. Mas ele é diretor da instituição também. Então, ele está acumulando cargos, porque assim, se ele é um dirigente e dá aula, ele vai dar aula duas vezes na semana, uma vez na semana. Ele é coordenador, ele tem tempo para dar a coordenação dele e ser diretor administrativo. É, mas ele vai estar acumulando cargos. a questão da regularização, da remuneração do dirigente é poder numerar aquele dirigente que está se doando para a fundação, se doou anos para a fundação. Tem uma hora, você tem que ter oito horas lá na lei, na 13 mil alguma coisa, fala também quantas... Assim é acumulando o cargo. O que eu já vi, não, mas eu ainda não vi dirigente ganhando como dirigente e ganhando como professor. Já vi... não ganha como dirigente, só ganha como coordenador. Não, aí está ok. Aí desde 2015 eu já estava liberado. Eu precisava tirar ele da série. Desde 2015 não, antes de 2015. Pode? Poderia deixar. Pode, não, pode deixar. as suas funções, não. Ah, sim. Como diretor. Não, está ok. Está ok. Pode sim. Só não é bom, não está escrito na lei não, tá gente? A lei não proíbe, tá? A lei não proíbe o dirigente receber e também receber por cargo de professor. Tá? Não proíbe. Só que isso vai soltar os olhos do promotor. E a gente que vai revisar a alimentação contábil, a gente vai perceber que a gente vai olhar a raiz. Entendeu? Então aí tem que ter... Aí é aquele negócio. Ou faz, mas tem que ter defesa, tem que justificar. o dirigente, quais são as atividades do dirigente, qual é a carga horária dele. Ah, ele dá aula só à noite, fica o dia inteiro aqui. Tudo é justificação. Tem que justificar. Justificativa, desculpa. Tudo tem que justificar. Entendeu? Cada caso é um caso. Mas eu não me arriscaria não, porque eu quero fechar o termo de fomento, de colaboração. Eu acho que isso aí não é um ponto negativo. Não tem restrição na lei. A lei não falou isso. A lei só tratou que agora pode o tribunal de dirigente tem um teto que falou de mercado, que também é outra coisa. Independente de dirigente, a gente também olha folhas de pagamento. Então, salários exorbitantes, a gente também questiona acima do mercado. E a gente não fica comparando fundação desnivelada, não. A gente pega fundação grande, outra fundação grande, outra instituição grande, mercado mesmo. Entendeu? Então, tem que ficar atento a isso. Tá? É uma pergunta. Pode falar. Você estava falando sobre o Cofins. Aí, no caso do Cofins, que você estava comentando, é sobre o Cofins, sobre a receita? Sim, a receita remunerada. Então, aí no caso seria as instituições que não têm o SEBAS, deveria de recolher o Cofins sobre a receita, embora, algumas, de acordo com o artigo 150, não foi isso? É, exatamente. O artigo 150? Ele cobre tudo o artigo 150. Aí, no caso, o SEBAS já elimina essa obrigatoriedade. Sim, porque quem tem o SEBAS, todas as contribuições, elas estão cobertas. O que acontece, eu, Elane, minha cheia pública, quando a gente fez a fundação? Ela tem que ser termo minerada. Ela não recolhe o Cofins, mas ela faz gratuidade. Então, por isso que a gente pede para divulgar o nosso aplicativo o valor da exceção, porque a gente pede aquele valor da exceção, né, e vê quanto ele aplicou na atividade. Entendeu? Isso pode até estar vinculado com o valor do Cofins que seria recolhido ou não, né? Exatamente. Então, a gente não é... A gente, porque a gente não é a Receita Federal, tá? Então, a gente não questiona isso. A gente está, tipo, de acordo com o artigo 150, ele está isento, está imune. Exatamente. Então, já que ele está vinculando para mim, que ele economizou 50 mil, ele pegou 40 mil, 45, os 5 mil ele deixou para a parte administrativa, então, eu vou considerar que está razoável. Só que, vocês podem também se questionar, por isso que eu estou incentivando o Cervas. Pela Receita Federal. Exatamente. Só que, a Receita Federal, eu não ouvi ela questionando isso, não. Pelo contrato, eu vejo a Fundação sem Cervas e com certidão, ok. Mas, o poder público está cada vez mais se atualizando, se aperfeiçoando. Por exemplo, Receita Financeira, aplicação financeira, a lei é clara, não pode, tem que ter incidência. Eu não vejo ninguém recolhendo, mas também não vejo a Receita Cobrando. Aí, o que acontece? Aí, eu reclamo que não tem Cervas. Entendeu? que com o Cervas você já está blindado. Mas, realmente, a Receita não cobrou. Todo mundo está com suas certidões negativas, mesmo sem recolhimento. Mas, isso não quer dizer que ela não possa cobrar. Entendeu? Você não caiu na margem. A gente não sabe qual o critério. Eu não sei qual o critério que eles fazem para fazer. mas, mesmo com o Cervas, se a Receita tiver relevância, a Receita Financeira, mesmo com o Cervas. Se tiver relevância, em relação ao seu salto, o volume. Mesmo com o Cervas, faz aquele artigo do CTN que fala que rendimento de aplicação financeira, sabe por quê? Que rendimento de aplicação financeira não faz parte da atividade da fundação, da entidade do deficiente. Entendeu? A locação do espaço. Eu tenho esse caso. A locação do espaço para a empresa de ônibus. É... É... É visório em relação à receita da fundação. Então, não tem negócio. São outras receitas. Isso. Agora, quando é relevante, tem incidência. Porque não faz parte do objeto da entidade. Por isso que eu falei que teria que botar as atividades, formalizá-las em contrato, né? E justificar o que você vai fazer. Porque também tem uma defesa, jurídica, que a fundação precisa ser autossustentável. E, às vezes, ela não consegue sustentar com termos de fomento, com contato de gestão. Porque é tudo político, a crise vem, as coisas mudam. Entendeu? Então, acontece esse caso também. Então, assim, o argumento que vocês têm que fazer para o promotor. Por exemplo, eu tenho uma fundação que ela está querendo prestar serviço em arquitetura. Entendeu? Mas por quê? É uma fundação que defende, ela divulga, preserva o patrimônio, né? Do Oscar Niemeyer. Então, assim, a gente entende que ela poderia fazer sim. Porque ela vai emprestar com a estrutura de arquitetura, mas só para quem for replicar a obra do Oscar Niemeyer. Então, não perdeu a essência do instituidor. Porque ainda tem isso também. você não pode descarterizar a fundação. A fundação, ela nasceu, você não pode fugir da vontade do instituidor. Entendeu? Então, o Oscar quer, ele quis deixar o quê? O patrimônio dele para a sociedade e quer propagar isso. Então, se eu tenho, eu quero fazer uma construção, quero fazer uma construção com o projeto do Oscar, então a fundação pode prestar serviço para mim. Ela vai fiscalizar se realmente está de acordo com o projeto dele. Então, a fundação não foi aprovada ainda. A fundação veio com esse argumento, aí entra o advogado. Entendeu? Aí é o advogado, o advogado vai discutir, porque aí já não é mais o contador. Por isso que eu falo, cada um, com a sua atividade. Aí entra o advogado, não, mas nós não vamos fazer prestação de serviços de arquitetura em geral, vamos fazer aquela prestação de arquitetura para quem quiser fazer a obra com os projetos da Escola Niemeyer. Porque tem vários projetos que nunca foram construídos, nunca saíram do papel, mas está lá registrado. Entendeu, gente? Não pode fugir do objeto da fundação e quando for fundação, não pode fugir da vontade do instituidor. Porque a vontade dele tem que ser preservada. mais alguma pergunta? Uma pergunta só, acho que é de templo religioso. Não tem mais... Sim. Porque vários templos, a gente corre de terceira, mas tem vários imóveis alugados. Isso aí, desses imóveis também que são imunes? Então, está no estatuto dela? Não sei. Tem que estar no estatuto dela. Entendeu, porque o que acontece? Provavelmente, ela foi formada por esse bem. Foi a dotação inicial dela. Ou alguém doou. E aí, ela vai ficar com o espaço parado? E se ela provar, defender, aí vem o advogado. Ele tem que defender e o contador tem que ir provar que ele vai pegar aquela receita e vai aplicar na atividade. Se ele comprovar isso, entendeu? Eu tenho fundação que só vive de receita de aluguel. Mas ela pega aquela receita de aluguel e aplica tudo na atividade social. Aí, a gente vai impedir? Não vai. Porque ela não tem... O recurso dela é esse. É, mas ela acha que tem que estar um tempo. Mas tem que estar no estatuto social. Se não tiver no estatuto social... Sabe o que tem que fazer, o contador? Tem que revisar o estatuto social. Porque, infelizmente, a gente mudou. Então, no passado se instituíram muitas fundações com estatutos, assim, muito fechados, engessados. Entendeu? Então, tem que fazer essa revisão. Tá? Até mesmo para orientar a fundação, a associação. É porque o estatuto, ele tem que estar muito vinculado até mesmo com o plano de contas. Exato. Você está entendendo? Atividade. Muito interessante. Porque você vai refletir a sua atividade aonde? No plano de contas. E aonde é que sai a sua informação da sua atividade? Nas suas contas. Sim. Então, é isso que é interessante. é, tem razão. Tem razão, gente. Bom, eu agradeço a presença de vocês. Eu deixei o e-mail, vocês podem mandar. Esse e-mail é meu particular, então, vocês podem mandar. Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu não respondi no horário do meu trabalho, lá no MP. Ou é de manhã cedo, ou vai ser no finalzinho do dia. Então, qualquer público que vocês tiverem, vocês podem ter contato comigo por esse e-mail. Também aproveitei a oportunidade para divulgar que a gente vai estar fazendo, eu vou estar fazendo um curso em novembro. Ah, não, né? E também, eu acho que vocês também têm que demandar do CRC mais cursos nessa área, porque eu vejo que prestação de contas é um assunto muito delicado, a gente está desaprovando muito, a gente quer aprovar. É até muito mais rápido para a gente aprovar do que ficar desaprovando, porque é reunião, é reanálise. Entendeu? Então, assim, vocês podem mandar e-mail, podem fazer questões que eu posso responder, eu só não posso atender vocês no órgão, isso eu não posso, porque senão a gente só atende fundação. Entendeu? Mas mesmo assim, vocês podem pedir um ofício, por ofício, já atendem várias fundações por ofício, só o dirigente, o contador, o auditor, tá bom? A gente é órgão público, então a gente fica atender as pessoas, mas tem que ser tudo organizado, tem que pedir por ofício, esperar um tempo, adicionar. Aproveitando esse... Pode falar. Você fala que o contador sempre tem que estar presente, por exemplo, quando o Ministério Público chama uma instituição para resolver qualquer problema, aí ele chama sempre o, assim, além do dirigente, o contador? Não, muitas vezes não. Então fica o pedido. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes não. E aíse finally é o tempo. L Pará